extraordinária desta comissão, mas ao mesmo tempo também suspendo temporariamente para fazer as acomodações dos nossos convidados e convidadas para essa reunião de convidados. Vamos ver se chega pelo menos mais um e a gente começa. Mas como já abriu, se não chegar mais ninguém, não escuta falar dele certo. Então, é isso que eu estou falando. Vamos aguardar mais dez minutos e se chegar mais uma pessoa... Chegou ou mais? Oi, Paz. A pedrinha alojada, ela pediu para a presença, ela é chefe de gabinete da deputada federal Margarida, falou não. Então, põe registro aí. Oi, tudo bem? É continuidade ou é... Não, é uma audiência de convidados. É para estar atrás de Brumadinho. Exclusivamente? É violação de direitos humanos em decorrência da tragédia de Brumadinho. E... Que é direito humano para caramba, que é violado ele. Se chega às três, se tem uma audiência, não é um procurador. Tu sabe, não, isso aqui eu não vou botar contra. E o Luiz falou que ia vir. Eu ouvi um palco. Eu estava no médico, ia sair de lá e vir direto para cá. Vai ser só lido hoje, não é? De quem? Não, na verdade, não. A de nada vai ter algum para ser votado. Mas não é isso. Mas os de hoje a gente não vai votar hoje, não, né? Pera de manhã? É, os de hoje da audiência pública não vai votar hoje, não. Mas esse aqui não foi. Esse foi apresentado na audiência pública hoje? Não, não. Esse não, esse não. Esse aqui é o deputado, o coronel Santos, com a deputada Leninha. Esse primeiro? Não, esse não foi de hoje, não. Esse vai ser apresentado agora. Esse foi apresentado na semana passada, a gente jogou para essa. Para votar hoje? É. Então, o que foi da semana? Esse aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, deputado. Esse daqui, ele foi apresentado na semana passada, mas eu não quis colocar em votação naquela que nós fizemos. Mas esse não vai entrar para votação hoje, não. Sabe por quê? Faça seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando, registra a presença e posição digital. Vamos observar se a presença foi computada. Hoje o meu dedo está falhando, não sei se é o meu dedo da pessoa. É, você está... É seu... Digital? Me disse que quando você fica velha, que é que está o sonho. Tem um monte de um ano, imagina quando eu tiver velho. Ok, só falta o Bruno registrar a presença. Aqui também. Está faltando aqui. Ok. A presença, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Essa é a finalidade desta reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o crime da Vale em Brumadinho e as violações dos direitos humanos. Essa é a fase... Nós passamos para a terceira parte da reunião, que é essa audiência de convidados. Nós havíamos convidados... Não está na tela mais os convidados? Nós havíamos convidado alguns representantes, mas nós contamos agora com a presença do procurador da República, o doutor Edmundo Antônio Dias Neto Júnior. Gostaríamos de convidá-lo para cá, porque é um dos convidados que já chegou para essa audiência de convidados. Como disse o deputado Bruno, à medida que os convidados forem chegando, nós vamos chamando aqui para essa audiência, para essa reunião de convidados. Então, vamos ouvir o doutor Edmundo. Alguns dos deputados aqui presentes, o Sandro e o Bruno, gostariam de fazer alguma consideração inicial, quer dizer, a motivação da nossa comissão de trazer para esse debate, para essa audiência de convidados, o Ministério Público e algumas organizações, foi no sentido de atualização, inclusive, do quadro de violação de direitos humanos que pode estar acontecendo após o rompimento da barragem de Brumadinho, entendendo que faz três anos que houve o rompimento na barragem do Fundão e Mariana, e que nós também temos acompanhado atentamente a lentidão dos processos de devolução, por parte da empresa Samarco, de condições dignas para os atingidos por aquele crime. E o crime recente de Brumadinho, cometido pela Vale, nós, da Comissão de Direitos Humanos, estamos entendendo que nós não podemos esquecer o episódio, o grave episódio, por isso nós vamos estar atentos. Já recebemos na comissão alguns requerimentos de algumas comunidades que temem pelos possíveis rompimentos de outras barragens no estado de Minas Gerais, e essa comissão, então, tomou posse depois do crime da Vale lá em Brumadinho, por isso essa comissão avalia que é importante do ponto de vista do direito humano que a gente deve acompanhar. Nós já fizemos visita em Córrego do Feijão e outras comunidades, e a ideia é que a gente possa, de fato, fazer alianças e pactos para que a gente não permita que aquelas famílias que já sofrem, algumas delas, inclusive, por não fazer o seu luto, nem enterrar os seus parentes e amigos, que a gente possa aqui nessa comissão estar atento para não permitir que haja mais violação de direitos nessas comunidades afetadas e impactadas diretamente pelo rompimento, mas aquelas que também temem por possíveis rompimentos. Então, a gente registra aqui, nesse momento, a intenção dessa reunião de convidados, que é que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa possa, além de receber os requerimentos que já estão sendo processados na comissão, que a gente possa acompanhar firmemente as famílias atingidas por esse rompimento dessa barragem. Também passo as considerações dos demais deputados que queiram fazer o deputado Sandro, que aqui se encontre, e o deputado Bruno, também aqui presente. Eu vou ser breve, até porque a gente quer ouvir o nosso convidado, mas só reiterar a importância deste tema, que é a tragédia de Brumadinho, é um tema que tem dominado a nossa Assembleia Legislativa desde o início dessa legislatura e com motivo, pela gravidade do ocorrido, e nós temos tratado ele de diversas maneiras, lutamos muito para conseguir a CPI, na audiência de segurança pública, eu fiquei estarrecido, e toda vez que eu falo desse tema, eu volto a repetir essa informação de que a Vale sabia do risco do desabamento da barragem e que ela valorou a vida daquelas pessoas, ela percebeu que era melhor financeiramente correr o risco dessa tragédia acontecer do que interromper as atividades até que pudesse voltar à mineração com segurança. Então, quando a gente fala da tragédia, não se pode dizer acidente. É homicídio e homicídio doloso, porque isso caracteriza o dolo eventual, e os responsáveis precisam ser punidos. A gente precisa de responsabilização pessoal. Mas aqui na Comissão de Direitos Humanos, a gente precisa tratar não só de punir, como é o caso da Comissão de Segurança Pública, mas também de resguardar os direitos das vítimas dessa tragédia. Então, acho muito importante essa audiência pública. Estou ansioso para ouvir o nosso convidado. Antes de passar a palavra para o deputado Sandro, se quiser fazer uso dela, a gente queria registrar a presença da Cidinha Lousada. Ela é chefe do gabinete da deputada federal Margarida Salomão. Então, vamos seguir. Então, para a gente ouvir aqui, não só o depoimento pessoal, mas também profissional e afetivo do doutor Edmundo Antônio Dias Neto Júnior, que é procurador da República. Boa tarde a todos. Deputada Leninha, cumprimento a iniciativa, essa importante iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em cuja pessoa cumprimento também os demais integrantes da mesa. Minas Gerais, que foi o epicentro de dois dos mais graves desastres, eu não diria ambientais, diria desastres, sobretudo humanos, ocorridos em todo o país e dos maiores desastres socioambientais de todo o mundo. O desastre do rompimento da barragem de Fundão, em 5 de novembro de 2015, uma barragem operada pela Samar, controlada pelas empresas Vale e BHP Billiton Brasil, e agora, mais recentemente, no dia 25 de janeiro, o desastre do rompimento da mina do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale. É absolutamente aterrorizador que, pouco mais de três anos depois daquele primeiro desastre criminoso, como disse V. Exª, e no que tem toda razão, Minas Gerais tenha sido palco novamente de um desastre dessa magnitude, ceifando um número ainda maior de vidas. Ceifando um número maior ainda de vidas. Essa Assembleia, recentemente, aprovou o projeto, o então projeto de lei Mar de Lama Nunca Mais, no que está absolutamente, merece as congratulações do povo mineiro, e agora se encontra em análise por esse poder legislativo, um projeto de lei que trata dos direitos das pessoas atingidas por barragens. E o momento é absolutamente propício para o enfrentamento desse tema, para a construção desse marco legal estadual no tocante aos direitos das pessoas atingidas. Dentro dessa lógica, inclusive, de que, em ambos os casos, a dimensão humana sobrepuja a dimensão ambiental. E é preciso prever um rol de direitos que tenha por base um princípio que consta de um relatório do antigo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, hoje, Conselho Nacional de Direitos Humanos, por uma comissão especial que foi constituída para tratar do tema dos atingidos por barragens, que é o princípio da centralidade do sofrimento das vítimas. Porque esse princípio é essencial e é importante que essa Casa Legislativa tenha uma atenção muito detida nele na construção desse marco legal dos direitos das pessoas atingidas por barragens. Porque são essas pessoas as titulares dos direitos que são violados por desastres dessa magnitude. Como disse a V. Exª, não são acidentes, não são casos fortuitos, são desastres. Na expressão da academia, são desastres tecnológicos, porque com essa expressão fica claro que não se trata de um desastre natural, porque ali estão presentes as mãos humanas. E isso coloca um foco ainda maior na necessidade de responsabilização, não apenas civil, mas criminal, das pessoas responsáveis por operarem barragens que têm a sua atividade fundamentada no risco que essas barragens oferecem às vidas humanas. em poesias escritas já há mais de 50 anos, Carlos Drummond de Andrade enunciou em patrimônio duas riquezas ao tratar desse nosso Estado, Minas e o vocábulo. ele faz ali uma distinção em que nós temos as minas minerais, essas de onde são extraídas as riquezas do subsolo, e aquelas outras minas que guardam o mais recôndito espírito mineiro. e é esse espírito que precisa ser preservado por essa casa que tem esse compromisso essencial com as pessoas que elegeram os deputados estaduais de nosso Estado. E daí essa a importância central dessa casa legislativa na construção de marcos legais que impeçam que empresas como a Vale agora reincidente Vale operem ganhando fortunas sobre o risco que oferecem as vidas humanas. É preciso, portanto, abandonar para, mais uma vez me referi ao poeta de Itabira, abandonar em uma poesia que se chama Canto Mineral, abandonar esse marco das minas minerais para nos voltarmos aquilo que é mais caro a Minas Gerais, ao nosso Estado, ao povo brasileiro, porque esses desastres, eles dizem respeito, em última análise, à desconstituição de projetos de vida, de vínculos familiares, de relações sociais, para não falar nas mais de 300 vidas que alguns corpos ainda não encontrados, mas que foram ceifadas pela lama, pelos rejeitos provenientes da barragem do córrego do Feijão. Eu estive já há pouco depois desse desastre na comunidade do córrego do Feijão e em... Obrigado. E em reunião com a comunidade, ficou... durante todo o tempo da reunião que nós tivemos lá, passavam helicópteros, com aquelas redes trazendo corpos ou pedaços de corpos que vinham sendo buscados por esses admiráveis bombeiros mineiros, que têm realmente feito um esforço sobre-humano e além do que se poderia exigir. Eles fazem isso com um heroísmo realmente admirável. E cada vez que passava um helicóptero, as pessoas que estavam ali presentes choravam. Choravam pela dramaticidade do momento, choravam porque elas imaginavam que podia ser um familiar cujo corpo tivesse sido encontrado ou mesmo por imaginar que o corpo que essas pessoas esperavam para poder vivenciar o luto não tivesse sido encontrado. Embora essa casa legislativa tenha aprovado, como eu disse, o projeto Mar de Lama nunca mais, agora muito recentemente, é importante, portanto, que se debruce sobre um marco de proteção a essas pessoas que vêm sofrendo danos que não são danos unidimensionais, são danos multidimensionais, seja no desastre do Rio Doce, e a gente gosta de usar a expressão desastre na bacia do Rio Doce, porque é importante não territorializar isso apenas em Mariana, Mariana foi o epicentro desse que sob o aspecto ambiental ainda é o maior desastre já ocorrido no país, esperamos que seja o último, que tenha sido o último de uma dimensão ambiental, embora lamentemos que na dimensão humana ele tenha sido ainda sobrepujado pelo da mina do córrego do feijão, mas ali no exemplo do desastre da bacia do Rio Doce, nós vemos que para além dos danos ambientais, dos danos humanos, há danos culturais, há danos espirituais, há danos sociais, há danos a projetos de vida, há danos de toda a ordem. Danos espirituais porque, como no caso que pode ser exemplificado do povo indígena Krenak, que tem no Rio Doce, o Atu, como eles chamam, uma entidade viva, em cujas margens os Krenak realizavam seus rituais culturais e espirituais, a morte do Atu abalou profundamente a espiritualidade e as práticas culturais desse povo indígena da região de resplendor no Médio Rio Doce. Da mesma forma, os Tupiniquim, os Guarani, já no Espírito Santo, que foram atingidos pelo desastre do Rio Doce, também sofreram danos de natureza cultural, de natureza espiritual, para além dos danos ambientais que impediram a pesca no Rio Doce, que impediram a cata de mariscos, de caranguejos, a danos, inclusive, para o lazer. Todos os anos, deputada Leninha, vêm sendo realizados balanços na semana em torno do dia 5 de novembro sobre o desastre da bacia do Rio Doce. Em um desses balanços apareceu um surfista da região da foz do Rio Doce, da região de Linhares, Regência, e ele mencionou como ele se encontrava impossibilitado de praticar o surf. Da mesma forma que pescadores artesanais se encontraram impossibilitados de praticar a pesca, de transmitir para os seus filhos esse ensinamento, essa prática, esse modo de vida que, inclusive, é protegido pelos artigos 215, 216 da Constituição Federal, que é protegido pela Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, e que o Estado brasileiro não soube garantir, descumprindo dessa forma uma obrigação internacionalmente assumida nos foros internacionais. Portanto, o Estado brasileiro, ao ter descumprido essas condições, essas obrigações que estavam presentes na Convenção 169, se tornou um fora da lei internacional. no caso Brumadinho, infelizmente, nós sabemos que o processo de reparação também será algo extremamente doloroso, como já está sendo doído para as pessoas atingidas, e como também tem sido doloroso e doído pelas pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de fundão, porque não é algo fácil a essas pessoas esperarem diariamente por uma reparação que tarda em chegar. Isso traz danos de ordem, inclusive, psicológica, danos à saúde. Nós vemos que há pessoas que desenvolvem problemas respiratórios, problemas de erupções cutâneas, e já há fotos no caso do desastre do rompimento da mina do córrego de feijão, em que as pessoas têm erupções na pele, níveis de metais pesados elevados, que já foram detectados em exames, e é importante, diante, inclusive, do princípio da precaução que rege o direito ambiental, que todas as medidas sejam adotadas pela Vale para prevenir esses danos à saúde. Seja no caso do desastre na bacia do Rio Doce, seja no caso do desastre da mina do córrego do feijão. Todas as medidas têm que ser adotadas de imediato. exemplificando no caso, e eu faço aqui um diálogo entre os dois desastres, porque há muitas similaridades, inclusive por uma das responsáveis pelo primeiro desses desastres, que é a Vale, que agora se tornou reincidente em desastres dessa magnitude. e nós sabemos que Barra Longa foi o município cuja sede foi a mais atingida pelos rejeitos provenientes do rompimento da barragem de Fundão. Era a primeira cidade ajusante de Fundão. E isso fez com que chegasse ali, com que parte da cidade fosse destruída e que chegasse ali uma grande quantidade de lama, de rejeitos, e o próprio processo de reparação é traumático também, inclusive pelo tráfego de caminhões, pela movimentação desses rejeitos, que faz com que uma ordem elevada de partículas se dispersem pelo ar. E essas pessoas, a partir de um estudo que foi elaborado pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade, e que é de domínio público, um estudo, diga-se, que partiu de um universo amostral muito pequeno, foram apenas 11 pessoas que cederam amostras de sangue ou de cabelo para as análises químicas e bioquímicas que foram realizadas, e dessas 11 pessoas havia, todas haviam apresentado um índice de metais pesados aumentado, e 10 das 11 pessoas tinham apresentado um índice abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde para para Zinco, ou seja, o que corresponde a 90,09% desse pequeno universo amostral. Acontece que alguns metais funcionam como inibidores da absorção de outros metais pelo organismo, de maneira de maneira que a presença elevada de outros metais funciona como inibidora da absorção, supõe-se, esse estudo demanda maiores comprovações, e é importante que se diga isso para não se gerar um alarme indevido e exagerado à população atingida, mas se trata de um estudo de domínio público e isso justifica que mais de 90% desse universo amostral de fato pequeno tenha tido o nível de zinco abaixo e, portanto, colocando-se uma estatística muito superior à média brasileira que é de 20%. O que se pensa em fazer em relação à questão de saúde com foco inclusive na presença de metais pesados nos organismos das pessoas atingidas. As entidades que se dedicam a estudos de saúde e toxicologia sugerem um estudo que se chama caso controle. Então, você tem um estudo com o universo amostral maior do que esse que foi feito em caráter muito experimental pelo Instituto de Saúde e Sustentabilidade e que é comparado com um território, com uma cidade de características assemelhadas àquele, por exemplo, Barra Longa, com aquele onde é feito o estudo do caso, para que se compare se aquele controle de um município de características semelhantes apresenta dados estatísticos aproximados. Então, você pega, por exemplo, dentro de uma mesma região que vive em torno da mineração, as pessoas que se dispõem a ceder materiais biológicos para exame e você compara para, dessa forma, demonstrar que, naquele estudo de caso, a proveniência da elevação de metais ou de alguma outra disfuncionalidade da saúde está ligada àquela causa que é o rompimento da barragem, da barragem de fundão e agora estudos dessa ordem vão ser necessários também no caso da mina do córrego do feijão. Isso precisa ser feito ao longo de toda a bacia no Alto Rio Doce, no Médio, no Baixo Rio Doce, assim como também é necessário que, no desastre do rompimento da barragem da Vale, na mina do córrego do feijão, sejam feitos estudos dessa ordem e que essa mineradora efetive todas as medidas possíveis para prevenir o aparecimento de doenças. É o que determina o princípio da precaução. Acho que também uma palavra deve ser dita sobre a atuação dos órgãos do sistema de justiça nos dois casos. Eu represento o Ministério Público Federal e, desde o processo, esse penoso processo de reparação dos danos do desastre na bacia do Rio Doce, nós vimos atuando lado a lado com os demais Ministérios Públicos, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Ministério Público do Estado do Espírito Santo e com as Defensorias Públicas da União e dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Esse foi um aprendizado institucional da maior importância, porque é preciso que exista uma harmonia no trabalho de todas essas instituições e, como eu costumo dizer, quando estamos lado a lado com outros órgãos de Estado, como são as instituições do sistema de justiça, a potencialidade transformadora de cada um desses órgãos, ela não se soma, ela se multiplica. Diante dessa constatação, é que no desastre do rompimento da mina da Vale em Córrego do Feijão, desde o início a atuação tem sido interinstitucional. Nós, ontem mesmo, estive reunido na sede da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais com o Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública da União e essas quatro instituições, no caso do Rio Doce 6 e aqui no caso do desastre da mina do Córrego do Feijão, quatro instituições, temos atuado conjuntamente e diariamente, trocando informações, estabelecendo estratégias conjuntas para que possamos enfrentar esses múltiplos desafios que se colocam para a reparação integral dos danos multidimensionais que foram causados pela empresa, pela mineradora Vale. Amanhã mesmo, ocorrerá, na sexta vara da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, uma audiência judicial em ação de tutela antecedente que foi ajuizada pelo Estado de Minas Gerais por sua advocacia geral e nessa ação em que interviemos as quatro instituições, na ação ajuizada pela advocacia geral do Estado, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União e Ministério Público Federal, interviemos dentro dessa lógica de uma atuação interinstitucional que, dessa forma, se torna mais efetiva. E, felizmente, nós podemos constatar que o magistrado estadual, o doutor Elton Pupo Nogueira, que vem conduzindo o caso, tem demonstrado uma sensibilidade absoluta e um compromisso com a reparação. E eu vou exemplificar aqui de onde vem essa constatação. Nós, as quatro instituições, MPs Federal, Estadual e Defensorias Públicas, também, Estadual e Federal, vínhamos nos reunindo com a presença de pessoas atingidas, de movimentos, vínhamos nos reunindo com a empresa Vale, no sentido de, desde logo, implementarmos as medidas emergenciais que já haviam sido asseguradas naquele penoso processo de reparação, que é o desastre da Bacia do Rio Doce. Nominadamente, o direito à assessoria técnica independente, o direito ao pagamento de uma verba mensal emergencial, o fornecimento de cestas básicas, mas chegamos em um impasse com a mineradora Vale, que havia procurado limitar geograficamente a área e que não aceitava que todo o município de Brumadinho fosse contemplado com esse pagamento mensal emergencial, assim como não aceitava o pagamento concomitante de cestas básicas. também chegou a haver uma discordância da Vale com relação ao modo como operariam as assessorias técnicas independentes. Eu vou aqui abrir um parênteses para dizer o que é a assessoria técnica independente, que foi um direito conquistado no dia 16 de novembro de 2017 em um acordo que foi firmado na sede do Ministério Público Federal em conjunto com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais com as três empresas corresponsáveis pelo desastre do rompimento da barragem de Fundal. Vale, BHP Biliton Brasil e Samarco. E ali se assegurou que as pessoas atingidas em toda a bacia e até então só tínhamos duas assessorias técnicas constituídas a partir de acordos pontuais um em Mariana e o outro em Barra Longa mas que nos demais municípios descendo o Rio Doce também seriam asseguradas assessorias técnicas independentes. Independentes porque elas não guardam nenhum vínculo com os poluidores pagadores com as empresas responsáveis pelo desastre. Independentes porque para não guardar esses vínculos com as empresas poluidoras pagadoras elas são escolhidas pelas próprias comunidades atingidas. E técnicas porque elas prestam um apoio a essas pessoas um apoio de ordem multidisciplinar nas áreas de arquitetura urbanismo engenharia direito sociologia assistência social psicologia etc. para que essas pessoas possam manter uma relação menos assimétrica com as empresas poluidoras pagadoras seja diretamente seja através da longa manos que elas constituíram e que tem sido inclusive muitíssimo criticada e bem criticada com justíssimas razões que é essa fundação alcunhada de fundação renova e que nada tem renovado na vida das pessoas atingidas. Pois bem para propiciar uma relação menos assimétrica dessas pessoas atingidas com as empresas ou com essa longa manos comandada que é pelas empresas poluidoras pagadoras é que se prevê o direito às assessorias técnicas independentes. Negociamos MPF e MPMG durante 11 meses em cerca de 50 reuniões eu participei de todas elas com o colega André Sperlin do MP Estadual que também participou de todas e outros colegas também se somaram em reuniões dessas 50 as empresas brigavam por palavras por palavras que eram inclusive importantes para as pessoas atingidas a primeira delas e mais óbvia e mais fácil de superar portanto foi aquela que estava prevista no TETAC o termo de transação e ajustamento de conduta firmado pelos entes federativos a União o Estado de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo com as três empresas poluidoras pagadoras acordo esse cujas bases foram questionadas na ação civil pública e juizada pelo Ministério Público Federal no dia 2 de maio de 2016 cujo valor da causa era de 155 bilhões de reais pois não bi bilhões e deputado esse valor ele foi proveniente de duas premissas ele decorre de duas premissas a primeira delas é a de que o desastre do Golfo do México não foi inferior ao desastre na bacia do Rio Doce ao contrário aqui tivemos 19 vítimas fatais e tivemos a poluição de dois estados da federação com a lama percorrendo Minas Gerais descendo o Rio Doce pelo Espírito Santo até alcançar o mar territorial e a segunda premissa é a de que o meio socioambiental brasileiro não é menos valioso do que o norte americano então se ali se gastou 43,8 bilhões de dólares que ao câmbio do dia em maio de 2016 correspondiam a 155 bi a falta de um diagnóstico então inexistente da dimensão extensão e profundidade dos danos ambientais sociais e econômicos esse valor era o mínimo com o qual se podia trabalhar 155 bilhões de reais mas nessa ação nós questionamos as bases do TETAC do termo de transação e ajustamento de conduta que foi apelidado de acordão impugnamos a própria criação da Fundação Renova que está questionada ali impugnamos a falta de participação das pessoas atingidas e um dos pontos que eram colocados também era a necessidade de haver uma perícia uma perícia não apenas ambiental mas também social e econômica para se medir do que a gente está falando o que a gente tem que reparar compensar ou mitigar para promover uma reparação integral para o meio ambiente para as pessoas atingidas e no decorrer desse processo tão penoso de reparação é que é celebrado em 18 de janeiro de 2017 um termo de ajustamento preliminar com as três empresas poluidoras pagadoras que assegurou essas perícias para medir o que tem que ser qual a dimensão do que tem que ser reparado é algo de uma dimensão monumental e o aditivo a esse termo de ajustamento preliminar começou a ser negociado no final de fevereiro quando foi em novembro em novembro então na verdade foram aí uns cerca de nove meses ele foi firmado com as empresas mas as empresas tem uma capacidade procrastinatória e dia a dia o processo de reparação absolutamente impressionante elas brigavam por palavras e por que que eu falo e eu disse que a primeira delas estava lá no TETAC que era o tal do uso evento que é um termo asséptico neutro como se a gente estivesse falando de algo realmente tão matemático em uma equação em que você pudesse colocar todas as variáveis ali para reparar integralmente e não é nada disso peço perdão por interromper mas é como foi mostrado por membros do Ministério Público e pela Polícia Civil que é o que a Vale fez em relação a tragédia de Brumadinho que tinha informação que a barragem tinha risco de cair fez um cálculo matemático decidiu por seguir operando exatamente e a Vale ela demonstra que ela ela ganha ela lucra em cima do risco que a atividade dela oferece então ela põe em uma balança e opta pelo risco e ali então naquela negociação a primeira questão que apareceu foi evento evento é algo simplesmente inadmissível foi um desastre um desastre que inclusive é criminoso eu posso dizer que é criminoso porque ele foi denunciado em outubro de 2016 pelo Ministério Público Federal 26 pessoas foram denunciadas 22 pessoas físicas 4 pessoas jurídicas nós sabemos da responsabilidade penal da pessoa jurídica na matéria ambiental e esse processo tramita na subsessão judiciária da Justiça Federal em Ponte Nova e um dos termos que as empresas mais questionaram foi justamente o tal princípio da centralidade do sofrimento da vítima que estava naquele relatório do antigo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana então essa é uma expressão central para demonstrar que todo o processo de reparação ele gira em torno das pessoas atingidas elas devem participar de todo o processo de negociação e acho que é importante que isso esteja no marco legal dos direitos das pessoas atingidas que vai ser analisado por essa casa legislativa porque se isso é expressamente previsto em uma lei deputados a própria negociação se torna mais fácil poderiam ter sido abreviados aqueles nove meses e não foi nada fácil e o que está ali se tornou um paradigma para ser utilizado no desastre do rompimento da barragem da Vale na Mina do Corrego do Feijão então a gente veio imediatamente para a mesa de negociação uma mesa repito interinstitucional dos MPs estadual e federal e das defensorias estadual e da União já com essa pauta garantir o direito à assessoria técnica independente por que essa assessoria é importante não apenas porque os atingidos eles estão numa posição de intensa angústia e sofrimento como é descomunal o poderio econômico de mineradoras desse tamanho a Vale é a segunda mineradora do mundo e você coloca uma pessoa atingida ali qual é a condição efetiva de que essa pessoa possa em um grau de simetria negociar com a Vale no caso de Bento Rodrigues que foi absolutamente destruído e que inclusive é importante que se crie ali deputados um memorial dentro daquela lógica da justiça de transição para que as pessoas se lembrem para que nunca mais se esqueça para que nunca mais se repita infelizmente já se repetiu em tão pouco tempo mas nós não podemos permitir que isso novamente ocorra não apenas em Minas Gerais como em todo o país e como Minas Gerais se tornou um exemplo ao contrário um exemplo do que não deve ocorrer um exemplo da da desídia do descaso da ambição do lucro que ganha sobre o risco oferecido às vidas humanas é importante que a gente agora dê o contra exemplo dessa vez positivo com um marco rigoroso rígido como vossas excelências fizeram com a aprovação do projeto Mar de Lama Nunca Mais e que agora tem diante de si a oportunidade de fazer com um marco legal que garanta os direitos das pessoas atingidas e ali em Bento Rodrigues para além da criação desse memorial que mostra para futuras gerações e é uma responsabilidade das empresas poluidoras pagadoras custearem aqui acabou de chegar a colega Carolina Morechita que tem sido uma gigante no caso de Brumadinho que tem sido uma grande parceira e que diariamente está nas comunidades e que é um exemplo para todas as nossas colegas e ali em Bento Rodrigues as empresas poluidoras pagadoras precisam custear esse memorial é uma responsabilidade delas custear um memorial que mostre que não pode mais ocorrer em solo mineiro em solo brasileiro em território mundial algo dessa magnitude elas precisam custear um espaço de memória para além do direito que a comunidade de Bento Rodrigues tem a realocação a uma construção de um distrito que mantém aquelas relações sociais de vizinhança conforme elas participativamente definam e escolham então para que isso aconteça de uma forma efetiva a assessoria técnica ela precisa contar também com o trabalho de arquitetos urbanistas como se dá também para falar de um outro distrito de Mariana que é Paracatu de Baixo ou já no município de Barralonga o distrito de Gesteira que teve uma parte destruída pela lama e por aí vai então todo esse marco ele veio desse construído e foi levado à mesa pelas quatro instituições que eu já mencionei e estava presente à mesa pela já citada Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais a doutora Carolina Morechita que chegou aqui há pouco e ela se recorda bem que a gente chegou a um impasse porque a Vale ela tenta de todas as formas controlar a narrativa ela controla a narrativa como se ela fosse uma empresa de elevadíssima responsabilidade social a gente sabe que se isso fosse verdade os desastres não teriam ocorrido e ela fala que aceita a assessoria falava que aceitaria enfim quando nós fomos ver a última minuta oferecida pela Vale era dentro de um modelo que desvirtuava essa característica de independência e que portanto não poderia ser aceito daquela forma da mesma forma com relação ao pagamento da verba mensal emergencial e as negociações foram interrompidas nesse dia na antivéspera da audiência eu já vou me encaminhar para o encerramento que ocorreu no dia 20 de fevereiro na sexta vara da Fazenda Pública Estadual na ação de tutela antecedente ajuizada pela Advocacia Geral do Estado que contou posteriormente com a intervenção dessas mesmas quatro instituições do sistema de justiça e ali no dia 20 de fevereiro o doutor Elton Pupo Nogueira que como eu disse mostrou uma aguçada sensibilidade para esses problemas que atingiram essas pessoas vitimadas por esse desastre do rompimento da barragem da mina do Correio do Feijão ele conduziu a audiência de conciliação em um espírito que levou a que o pagamento mensal emergencial fosse enfim ao final aceito pela Vale porque ele demonstrou ali na forma de conduzir que ele ia colher aquilo então a Vale como uma forma de se apropriar da narrativa aceitou e no mesmo dia fez disseminadas propagandas em horário nobre nos intervalos de todos os telejornais nas múltiplas redes de televisão e isso foi estabelecido como todos já sabem no valor correspondente a um salário mínimo por adulto meio por adolescente e um quarto de salário mínimo por criança ali não foi não foi reconhecido ainda não havia sido reconhecido o direito às cestas básicas por núcleo familiar segundo o valor que é estabelecido pelo dia ESE que gira em torno de 400 e poucos reais salvo engano mas já na audiência seguinte o doutor Elton mais uma vez mostrando que como em Berlim ainda há juízes em Belo Horizonte ele sua excelência conduziu novamente a audiência de conciliação nesse sentido para assegurar pelo menos para as comunidades do Correio do Feijão e de Parque da Cachoeira esse direito a cesta básica por núcleo familiar somado evidentemente ao direito ao pagamento mensal emergencial que já constava do acordo celebrado na audiência anterior em 20 de fevereiro amanhã amanhã nós teremos nova audiência com a presença das quatro instituições defensorias e MPs na sexta vara da Fazenda Pública Estadual e aqui nessa casa mantemos o compromisso de instituições do sistema de justiça de nos colocarmos como servidores públicos que somos a essas pessoas que foram tão severamente tão grave e tristemente atingidas por esse desastre inominável que ocorreu em 25 de janeiro de 2019 fica aqui portanto esse pleito à Assembleia Legislativa de Minas Gerais que endureça a legislação ambiental e o marco de garantia dos direitos das pessoas atingidas para que a gente possa de uma vez por todas virar essa página da história de Minas Gerais e também do Brasil a partir do exemplo que essa casa legislativa pode dar fazendo com que citando mais uma vez a poesia patrimônio de Drummond entre Minas e o vocábulo a gente fique com as Minas Gerais muito obrigado deputados Obrigada doutora Edmundo Obrigada pelas contribuições aqui nesta tarde a gente vai ouvir é só uma questão de ordem às 15h30 regimentalmente nós devemos começar a nossa reunião ordinária da Comissão dos Direitos Humanos a gente vai ouvir a doutora Carolina que é defensora pública e no momento quando chegar o momento das 15h30 a gente abre e suspende a nossa reunião ordinária e damos continuidade então a essa reunião de convidados então vamos ouvir a doutora Carolina e Morichita Mota Ferreira defensora pública e a doutora Carolina quando chegar 15h30 daqui uns 12 minutos a gente para a gente encerra por hora essa reunião de convidados a gente abre a reunião ordinária suspende a reunião ordinária e retornamos nessa reunião de convidados ok? Obrigada Boa tarde primeiro agradeço o convite a oportunidade de trazer aqui a manifestação da defensoria pública do estado de Minas Gerais é uma comissão essencial para a discussão dos temas relativos não só ao caso Brumadinho mas a todos os casos relativos a barragens que o estado de Minas Gerais tem enfrentado peço desculpas pelo meu atraso hoje pela manhã eu fui até as comunidades quilombolas e acabei me estendendo foi uma reunião muito boa e por causa do trânsito me atrasei um pouquinho sempre um desafio falar depois do doutor Edmundo porque ele traz não só um brilhantismo técnico mas um grau de sensibilidade que poucos profissionais tem e que é essencial para esse processo tanto no caso Rio Doce sempre uma pessoa que conseguiu trazer essa preocupação com a centralidade do sofrimento das vítimas mas aqui também e o nosso trabalho tem sido feito em parceria Ministério Público Estadual Ministério Público Federal Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais o nosso atendimento da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais tem uma peculiaridade que além do atendimento coletivo das negociações de mesas extrajudiciais da participação em reuniões e assembleias o nosso trabalho de campo também tem uma perspectiva que é muito própria da Defensoria Pública que é o atendimento individual os Ministérios Públicos atuam em parceria conosco mas tem uma perspectiva de atuação coletiva em prol da sociedade nós além desse papel também caminhamos em grande parte as demandas individuais das pessoas que surgem que buscam atendimento tanto na esfera extrajudicial quanto na judicial também e isso traz peculiaridades de atendimento muito pertinentes de serem apontadas nessa comissão o direito mais essencial o primeiro direito que todas as pessoas atingidas tem e que foi violado desde o princípio é o direito à informação tanto a informação coletiva a informação celere a informação segura a informação de qualidade que a pessoa pode dizer que confia que a pessoa pode dormir tranquila sabendo que é aquilo a gente sabe que além de desentendimentos nas falas sejam dos profissionais sejam nos rumores que aparecem por correntes de whatsapp por fontes não verificadas existe também o uso da linguagem para trazer confusão para as pessoas das comunidades isso é um desafio que a gente tem enfrentado durante todo o decorrer do processo enfrentamos também isso no caso do Rio Doce mas tem sido muito patente muito premente embrumadinho no nosso atendimento em campo o doutor Edmundo contou mais ou menos como foram as mesas de negociação as tratativas em audiências de conciliação o acordo que foi feito para o pagamento mensal e emergencial que como ele disse mesmo teve um papel excepcional de condutor no doutor Elton que é o juiz da sexta vara da fazenda pública e foi vendido em cadeia nacional em todas as mídias como um acordo muito fácil sendo que aquela primeira audiência foi antecedida de eu imagino umas 30 horas de negociação que não avançavam nesse tema principalmente porque não havia um desejo de se colocar um gatilho um espaço para que todas as pessoas atingidas fossem efetivamente reconhecidas como atingidas o nosso desafio era de um reconhecimento muito restrito territorial quase que sinônimo de estar embaixo da lama e por isso que a gente precisou levar não teve um acordo já pronto para levar para o judiciário e lá foi a condução do doutor Elton também que garantiu o reconhecimento de todas as pessoas como atingidas e desde aquele momento para as instituições de justiça ficou bastante claro que quando se faz um acordo determinando o pagamento de um auxílio mensal emergencial devido a partir do dia 25 de janeiro para todos os atingidos não há muito espaço para se dizer que esse pagamento não deva ser feito de forma imediata e foi essa primeira barreira já nesse direito que a gente encontrou doutor Edmundo com todas as assessorias técnicas mas acho muito importante dizer a dificuldade que nós tivemos individual e coletivamente de fazer ser concretizado um direito que foi vendido e informado transformado em publicidade como acordo logo no dia seguinte a audiência em que isso ficou determinado foi dia 20 dia 21 de fevereiro as instituições de justiça estiveram em campo tanto no Córrego do Feijão quanto no Parque da Cachoeira as comunidades já sabendo daquele direito se organizaram e se estruturaram para entregas coletivas dos documentos exigidos para o pagamento e as instituições de justiça defensorias públicas e ministérios públicos tomaram todas as providências para que a Vale fosse devidamente comunicada da data em que deveria apresentar um funcionário para receber esses documentos e providenciar que tudo transcorresse da forma mais tranquila e rápida possível nós oficiamos eletronicamente a Vale no dia 21 no dia 25 nós tivemos 25 não 26 tivemos uma reunião presencial com advogados da Vale em que comunicamos que o Córrego do Feijão já havia organizado os documentos e desejava fazer a entrega coletiva manifestamos procuramos o posto de atendimento deles no dia que a comunidade ia fazer a entrega coletiva de documentos em todas as oportunidades a Vale recusou apresentar o funcionário que receberia as defensorias públicas e ministérios públicos receberam aqueles primeiros documentos num primeiro momento com o objetivo de garantir o direito dessas pessoas levamos até a sede da defensoria pública encontramos um advogado da Vale para uma reunião que já estava agendada pedimos a ele que recebesse esses documentos e concretizasse os pagamentos houve mais uma vez recusa a gente chegou a suspender a reunião para que esse advogado pudesse fazer contato porque a gente sabe que ele também é um trabalhador com quem tivesse poder de decisão fez a ligação não conseguiu uma autorização para receber esses pagamentos e nós tivemos que apresentar isso ao juízo todas as recusas injustificadas certidões dos servidores públicos que presenciaram tudo o que aconteceu e só então na audiência do dia 7 de março com mais uma vez a condução do doutor Elton conseguimos a determinação de que eles tinham que receber novamente vendida como acordo colocada como acordo mas que não ocorreria sem o brilhantismo do doutor Elton que eles recebessem os documentos do parque da cachoeira no dia seguinte no dia 8 de março e que recebessem os documentos que estavam com as defensorias e os ministérios públicos do Córrego do Feijão isso foi uma grande vitória porque eles receberam esses documentos foram documentos relativos a 2.200 moradores dessas duas comunidades e a partir da sexta-feira passada se eu não me engano dia 11 de março eu estou errando a data mas a partir da sexta-feira passada começaram a ser realizados os depostos desses valores nas contas dos moradores isso foi essencial para que as próprias comunidades tivessem um vínculo de fortalecimento e reconhecimento de que eles não precisam de intermediários eles podem se auto-organizar e concretizar os seus direitos e para nós instituições de justiça o nosso papel é de apoio é de trabalhar junto com a comunidade estar presente com eles criar um canal de comunicação que traga segurança para eles levar até porque nas audiências judiciais a nossa construção do judiciário é de que as instituições de justiça hajam como representantes de que a gente tenha conhecimento do que tem acontecido com as comunidades e que isso chegue ao conhecimento da forma mais direta e concreta possível ao judiciário mas que as comunidades não precisam de representantes ou interlocutores para exigir diretamente da Vale a responsabilização e a garantia dos seus direitos eu acho que isso foi uma vitória comunitária que vai ainda trazer para as outras comunidades porque são muitas comunidades tanto em Brumadinho quanto no resto da bacia que vão se fortalecer dessa forma também com a entrega coletiva e que nós temos que apoiar isso enquanto instituição de justiça enquanto sociedade porque nós vamos encontrar ainda muitas barreiras para as demais comunidades fazerem as entregas coletivas de documentos quem ligar no 0800 que a Vale disponibilizou vai ouvir apenas a opção de entrega individual então essa é uma luta que as comunidades ainda tem enfrentado que é o do reconhecimento da sua autonomia da sua força da sua possibilidade de exercer diretamente seus direitos como são 1529 eu vou suspender minha fala para cumprir o protocolo doutora a gente agradece na verdade a gente até tem um prazo regimental de 15 minutos para abrir você acha que dá conta para concluir então a gente vai até mais 15 minutos e aí a gente reabre a gente claro então obrigada essa construção coletiva tem sido a base não só é importante dizer que os valores os parâmetros que foram colocados mil reais um salário mínimo para adulto meio salário mínimo para adolescente um quarto de salário mínimo para criança esses parâmetros não foram criados pelas instituições de justiça pela Vale eles foram criados pelas comissões de atingidos são valores que eles viram não que davam uma segurança ou que de alguma forma efetivamente reparavam o que a Vale fazia mas que são valores que atêm a necessidade básica porque assim como eles todos nós sabemos que não há como negociar e como participar de um processo de decisão com tranquilidade se a pessoa não tiver a certeza de que o filho de que o pai tem segurança alimentar de que a conta de água a conta de luz o transporte o material escolar estão garantidos porque o direito à educação ele tem sido atingido de forma reflexa hoje nas comunidades quilombolas a gente conversou muito sobre o transporte não só escolar para as crianças e adolescentes mas como todas as pessoas das comunidades quilombolas que fazem faculdade e isso já é em si uma coisa muito difícil para essas comunidades vencer todas essas barreiras hoje essas comunidades só tem três ônibus que atendem eles em horários muito restritos por causa do bloqueio que ainda permanece na estrada e o uso da estrada por dentro da mina essas pessoas que antes já tinham um deslocamento grande de uma hora hoje chegam a passar duas horas e dez quando elas dão sorte porque se tiver um acidente nos últimos dias foram seis acidentes na estrada da vale elas levam três horas três horas e meia além de trabalhar então o direito à educação dessas pessoas tem sido atingido os ônibus que antes ficavam cheios a realidade do transporte público brasileiro é de transporte lotado eles estão super lotados nós tivemos relatos de pessoas que passaram mal dentro de ônibus e tiveram que ser deixados em postos de saúde o direito à saúde dessas pessoas foi atingido porque o deslocamento delas se elas precisarem de um hospital com mais estrutura do que posto de saúde tem que passar pela estrada da vale e isso leva uma hora a mais num caso de emergência isso é muito grave e é preciso dizer que não há uma ambulância que fique disponível para os quilombos hoje eles levam 40 minutos para conseguir que a ambulância chegue aos quilombos para depois passar mais duas horas até a ambulância conseguir chegar ao centro de Brumadinho a gente tem a questão da segurança alimentar os supermercados que antes do rompimento da barragem faziam entrega dos alimentos que as comunidades rurais as comunidades quilombolas aranhas palhares não são quilombos são comunidades rurais mas essas comunidades faziam compra e o supermercado entregava lá com o aumento de deslocamento gasto da gasolina o desgaste dos automóveis os supermercados não estão mais fazendo a entrega lá e o transporte público não quer deixar essas pessoas levarem sacolas de compras muito grandes até porque a superlotação dos ônibus não permite então a gravidade a extensão é muito difícil de ser imaginada e de ser compreendida porque quando a gente pensa no rompimento e nada pequeno isso a gente pensa muito ainda nas pessoas que estão desaparecidas são 105 famílias que ainda não encontraram seus filhos são 105 famílias que tem dificuldade de saber se tem data a gente tem muito humor de se vai ou não ter data para o encerramento dessas buscas felizmente agora com a ajuda das instituições de justiça foi criado uma reunião semanal às quartas-feiras pela manhã hoje foi o representante do Ministério Público Federal Dr. Helder que compareceu para dar esse suporte às famílias em que elas podem fazer perguntas diretamente ao comando dos bombeiros e da defesa civil mas é esse tipo de informação ainda que as pessoas precisam isso é um direito essencial saber se as buscas permanecem até quando onde que estão sendo encontrados ainda os segmentos como eles chamam quanto tempo vai ser necessário esperar aquela mãe vai ter que esperar ainda para saber se ela vai ou não conseguir encontrar uma parte do corpo do filho dela para fazer o enterro digno quando há o enterro muitas famílias têm procurado a Defensoria Pública para falar que existe um termo de renúncia ao restante dos restos mortais quando você retira o que já foi encontrado e as famílias nesse momento de luto estendido porque vamos ter 60 dias desse rompimento e essas pessoas ainda nem iniciaram o processo de luto delas elas hoje se veem obrigadas a tomar a decisão de talvez abrir mão do restante dos restos mortais e se não abrirem mão vocês imaginem passar como aconteceu com assistidos da Defensoria deles não quererem assinar o IML tem sido muito humano não é essa crítica que eu estou fazendo mas deles optarem por não assinar enterrarem num dia da semana o braço esquerdo de um familiar e dois dias depois receberem uma ligação de que o braço direito foi encontrado e aí terem que fazer de novo a abertura da cova e passar por todo um processo e vocês imaginem que com o número de sepultamentos que tem acontecido quantas pessoas foram no primeiro e não foram no segundo e como isso mexe com as famílias os danos a extensão eu falo muito isso a gente ainda não tem compreensão do que aconteceu em Citrolândia semana passada eu passei a maior parte da semana fazendo visitas às comunidades de Citrolândia aí já é Betim ficam à beira do rio Paraopeba existe lá a colônia Santa Isabel que era um lugar de tratamento de hanseníase já tinha muito de um preconceito instalado contra essas comunidades e o que a gente presenciou o que foi atingido para eles ali foi o fornecimento de água e eles têm medo de beber água não só porque a gente não tem como a gente dizer bebam com tranquilidade eu acho que seria irresponsável enquanto profissionais a gente falar isso também é irresponsável falar não bebam porque há perigo o que a gente sempre diz e a gente não sabe tem que ser feitos os exames e daí a importância da assessoria técnica que o doutor Vladimir já falou mas isso leva tempo enquanto isso está sendo instalado e com a resistência que o doutor Edmund já relatou aqui essas pessoas tomam banho com essa água os filhos dela tomam banho com essa água os animais vários animais têm sido recolhidos para tratamento porque eles bebem água diretamente do rio e aí começam a ter feridas problema de deslocamento as pessoas têm poços artesianos e cisternas que ficam próximos aos rios 30 metros como que elas se sentem seguras de se há ou não contaminação e o fornecimento de água tem sido muito problemático em Citrolândia tinha um senhor o senhor Nelson que estava sendo responsabilizado pela Vale para o recebimento da integridade da água fornecida para a comunidade ele assinava um recibo ele descarregava o caminhão ele armazenava na água na casa dele toda a água da comunidade e ele distribuía muitas vezes ele transportava ele custeava o transporte que a Vale é obrigada a fazer e a Vale vai à casa das pessoas abre a torneira e fala não a cor da água está boa você pode beber aí os moradores num momento de humildade falam bebe um pouquinho para o senhor ver que a água está com sabor diferente e a resposta se o senhor for me agredir verbalmente eu não vou ficar aqui é essa resposta que eles recebem embora a gente tenha todas as instituições tenham se desdobrado para estar em campo maior parte possível de tempo nós somos poucos não são todas essas situações eu estou aqui fazendo um relato do que chega na gente no que eu testemunhei mas eu não tenho dúvida de que as violações que têm sido cometidas contra essas pessoas são muito maiores muito mais intensas e que nas populações mais vulneráveis as mais frágeis a gente não sabe o que está acontecendo e a gente não sabe o que está acontecendo porque essas populações nem sabem como que as instituições de justiça como que o governo como que o Estado pode ser um instrumento também para elas vocalizarem o que elas estão vivendo nos índios pataxós é preciso dizer que não há recolhimento dos vasilhames eles fornecem a água e as comunidades indígenas estão construindo uma montanha de plástico eu sei que os relatos são muitos são de vários temas mas esse é o cenário que hoje a gente enfrenta lá e digo que isso não é diferente em Barão de Cocais em Macacos em que eu estive presente pessoalmente também em Barão de Cocais as pessoas a sirene tocou duas e meia da manhã as pessoas os deficientes os idosos alguns foram transportados no desespero em caçambas de automóveis algumas pessoas não acordaram e os vizinhos gritavam em desespero elas não sabiam o que tinha acontecido elas foram colocadas em hotéis quando eu fui lá 15 dias depois tinha gente que não tinha roupa para vestir porque ao contrário do que aconteceu em Macacos que eles receberam um voucher para comprar roupas em um estado de emergência em Barão de Cocais eles não receberam eles receberam doações de roupas quem tinha um tamanho um tipo de corpo que não servia nas doações não tinha roupa tinha que recortar e fazer remendo para fazer a própria roupa teve gente lá mulheres que por questões religiosas o que é mais uma violação de direitos humanos muito grave não usava calça optavam por usar saia que as pessoas falavam não, não, não tem saia não você vai ter que usar calça em diversos lugares em Macacos em Barão de Cocais em Brumadinho no caso do Rio Doce essas pessoas também relataram o problema da alimentação como que essas pessoas fazem para comer se elas têm a simplicidade delas da alimentação delas você coloca elas no hotel mais elegante de Belo Horizonte para eles comerem um mexido do hotel mais elegante isso não faz bem para o estômago delas uma senhora dona Adélia de Brumadinho preferiu ficar em casa de parente de favor porque ela estava sem a dentadura que foi levada pela lama a casa dela foi destruída e ela não conseguia mastigar a comida do hotel então o cenário que nós enfrentamos no âmbito dos direitos humanos não é só de urgência é de violação intensa em todas as perspectivas em todos os temas continuamente e de um trabalho de todos nós enquanto sociedade civil assembleia instituições de justiça movimentos sociais todos nós precisamos estar com essas pessoas não porque elas não tenham o poder de exercer a sua autonomia não porque elas não tenham organização porque elas têm isso me impressionou desde o primeiro dia o Parque da Cachoeira fez a primeira assembleia da comunidade com cerca de 300 pessoas no dia 28 de janeiro e lá eles já encaminharam as primeiras pautas o povo que está lá ele é forte essas comunidades são organizadas mas elas precisam da segurança de que nós estamos e vamos continuar até quando for necessário tomando todos os cuidados fazendo esse papel de ponte de elo de informação segura e de observação de se os direitos delas permanecem sendo violados e qual a medida dos trabalhos que tem sido adotadas e se tem sido feito de uma forma efetiva ou da melhor forma e da forma mais célere para que elas tenham eu não vou dizer uma resolução mas uma amenização de tudo que tem acontecido com elas muito obrigada obrigada então a defensora pública estadual aqui nome difícil o seu eu fico sempre me enganchando aqui mas Carolina Morichita Mota Ferreira como está faltando três minutos nós estamos optando porque a gente chegou aqui a mesa ainda dois convidados que se atrasaram justificaram o atraso e aí a gente quer ouvi-los também nessa audiência de convidados a doutora Sabrina que é defensora pública federal o Jocely Andrioli que é membro da coordenação nacional do movimento de atingir descovarragens doutora Sabrina Nunes Vieira defensora pública federal então por ora nós vamos suspender a reunião de convidados para a gente abrir a reunião ordinária da comissão de direitos humanos na justiça federal felizmente é próximo então consegui encerrar a reunião me dirigir para cá mas não podia deixar de comparecer considerando a importância do ato nós estamos vivenciando hoje como a doutora Carolina já teve oportunidade de dizer um momento de grave violação de direitos humanos em Brumadinho nós temos violações de todos os tipos de todas as proporções e nos vários aspectos da personalidade as pessoas estão sendo fortemente atingidas vou comentar da mesma forma que a doutora Carolina trouxe aqui alguma experiência dela em campo aliás muito mais extensa do que a minha ela está muito mais em campo do que eu mas nós temos situações de pessoas que possuem financiamentos dívidas que até hoje não conseguem dar continuidade ao pagamento desses financiamentos dessas dívidas temos algumas que estão suspensas outras que não você tem Pronaf por exemplo que está com pagamento suspenso por seis meses agora tem outras dívidas que essas pessoas que dependiam do trabalho delas para poder pagar elas estão com dívidas correndo e são dívidas que geram inscrição do nome muitas vezes em sistema de proteção ao crédito ontem a gente estava reunido e alguém utilizou uma expressão que eu acho muito relevante falou assim vamos torcer para que a lama de Brumadinho não chegue ao nome das pessoas infelizmente é bem possível ou provável que isso ocorra venha ocorrer ou já esteja acontecendo com vários moradores de Brumadinho agricultores comerciantes que tinham aí a sua atividade que conseguiam viver dela e que agora devido a inviabilização da sua atividade econômica estão aí na situação de correr o risco de ter o nome inserido num cadastro de proteção ao crédito pessoas que não fizeram absolutamente nada que sempre foram adimplentes com suas dívidas que nunca tiveram o nome inscrito num cadastro de proteção ao crédito correm o risco de um dia para o outro viver essa situação fora aqueles que realmente não vão conseguir retomar a sua atividade porque quando a gente fala que existe aí uma intenção de reparação imediata e que agora a gente vai pagar tudo num primeiro momento o Itatua vai ser retirada porque a lama só pode ser retirada depois que encerrarem as buscas e depois que tiver um projeto aprovado para que seja feita essa retirada porque a Vale também não pode enfiar a sua lama em qualquer lugar porque senão corre-se o risco de acontecer de novo uma tragédia com a lama que já foi derramada do que está lá então quando iniciar a retirada da lama a gente não sabe quanto tempo que isso vai demorar agora depois que retirar a lama então tudo bem ele pode plantar não não a gente sequer sabe se essa pessoa vai poder voltar a plantar e se ela puder voltar a plantar a gente não sabe quando que isso vai acontecer então assim essa pessoa ela tem a atividade dela inviabilizada agora mas a gente não sabe ainda os reflexos totais que ela vai ter para a vida dela para o futuro dela no momento presente a gente precisa de que? a gente precisa de ter uma assessoria técnica os atingidos precisam de ter essa assessoria técnica eleger a assessoria técnica para poder ter alguém que possa virar para eles e falar assim olha a situação é essa o dano é esse a perspectiva de recuperação é essa ou não há perspectiva de recuperação então assim nós estamos trabalhando com um dano que hoje ele já é presente e já atinge a vida dos moradores de Brumadinho e também de todos aqueles outros atingidos que estão na calha ou até mesmo outros que não estão diretamente na calha porque esse foi o critério estabelecido para o auxílio emergencial mas parece para nós que estamos em campo que esse critério pode vir inclusive a ser deficitário e que a gente possa precisar da ampliação desse critério que a gente possa precisar de fixação de outros critérios então assim esses critérios hoje eles desculpa essa situação hoje ela realmente representa um prejuízo imediato e não é um prejuízo é um dano um dano efetivo uma violação de direitos mas é importante que a gente tenha noção que a gente ainda não tem dimensão disso que isso pode e muitas vezes vai ser muito maior do que o que já está aí caracterizado do que já está aí ocorrendo então é importante volto a dizer que os atingidos tenham condição de levantar condições técnicas condições efetivas de levantar esses danos de levantar esses prejuízos de visualizar efetivamente a dimensão do que eles perderam porque tem muita coisa que é óbvia eu perdi tem gente que perdeu o ente querido tem gente que perdeu o amigo tem gente que perdeu a casa tem gente que perdeu o trabalho tem gente que perdeu a plantação mas tem muito dano ainda que a pessoa não tem noção que ele existe para ela porque esse dano ele só vai ser descoberto daqui a pouco quando começar a ocorrer a retirada da lama quando a gente começar com os processos de assessoria técnica e aí é que a situação vai se tornar mais clara então é importante que as instituições estejam unidas estejam lutando pela informação dessas pessoas porque o que hoje ocorre é que a Vale trabalha com o serviço de desinformação infelizmente isso a gente vê a gente está em uma audiência define determinada situação sai da audiência e está escutando um anúncio da Vale na televisão falando algo que parece que a Vale não estava na mesma audiência que eu estava eu estava na audiência eu, Sabrina a defensora estava na audiência e aí você combina que o auxílio emergencial vai ser pago imediatamente às famílias e eu saio da audiência não estou brincando dentro do cargo me deslocando novamente para a defensoria eu escuto que o auxílio emergencial vai ser pago após a contratação de uma empresa que irá fazer o cadastramento eu falo assim não é possível esses advogados não estavam na mesma reunião na mesma audiência que eu estava estavam em uma audiência diferente em outro local e aí isso causa essa desinformação ela causa confusão na comunidade as pessoas ficam desesperadas acham que não vão receber a gente só semana passada para vocês terem uma ideia um único defensor fez no posto da defensoria pública da União instalado em Brumadinho mais de 440 atendimentos de segunda a quinta-feira e isso porque não conseguiu atender nem um décimo do número de pessoas que compareceram ao posto de atendimento porque as pessoas estão completamente angustiadas desesperadas e esse é um estado que não vai ser retirado delas ele não vai ser retirado nem com pagamento do auxílio emergencial esse é o pequeno momento o pequeno momento o pequeno problema delas nesse momento mas não é o único e não vai se resolver de forma tranquila e calma na realidade essas pessoas estão começando a enfrentar um processo que ainda vai se prolongar não porque o juiz seja lento ou porque as instituições não dão conta do que tem que fazer mas porque o processo de reparação ele não é imediato ele não é rápido agora essas pessoas nesse meio tempo tem que ter condição de sobreviver de se manter então a gente está lutando para que isso ocorra para que elas tenham condições efetivas técnicas financeiras de conseguirem apurar o dano que elas sofreram e também de ter a reparação integral quando eu digo reparação integral eu sempre digo que a reparação integral por mais que a pessoa seja ressarcida ela na realidade não ocorre porque como é que você repara integralmente a pessoa que plantou a vida inteira naquela terra que tem um vínculo com aquela terra e que nunca mais vai poder plantar então não tem jeito disso ser feito como que você repara a situação daquela pessoa que perdeu um ente querido então não tem como a reparação integral ela vai ocorrer a gente vai lutar para que tudo o que tiver ao alcance da Vale ressarci seja ressarcido seja reposto mas o fato é que muito já se perdeu muito já se perdeu agora o que a gente tem que lutar é para se recuperar o máximo possível para que essas pessoas sofram o mínimo possível de violações que já estão ocorrendo mas que elas sejam minimizadas na medida do possível e as instituições estão aí estão fortes e lutando para isso a doutora Carolina na outra audiência que nós tivemos que eu participei a convite do MAB ela comentou ela disse uma frase que eu achei bem relevante ela disse que a defensoria pública tem lado e efetivamente a defensoria pública tem lado e ao lado daqueles que estão sofrendo violações que estão em situação de vulnerabilidade tanto que instalamos uma unidade temporária de atendimento lá muito embora não tivéssemos essa unidade lá de forma permanente antes estamos lá com essa unidade para atender essas pessoas e buscando aí junto com as demais instituições lutar ao lado de quem está nessa situação de violação patente de direitos para conseguir recuperar para essas pessoas um pouco de dignidade um pouco da esperança de que elas vão conseguir pelo menos retomar a vida delas de forma minimamente digna eu agradeço e obrigada obrigada doutora Sabrina nós vamos passar então para o Jocely que é do Movimento Nacional de Atingidos por Barragens boa tarde a todos e a todas gostaria de cumprimentar aqui a Leninha deputada Leninha recém-eleita e já assumindo essa tarefa na Comissão de Direitos Humanos que é fundamental uma comissão sempre voltada a defesa de fato dos mais humildes dos mais necessitados da nossa Minas Gerais também a Andréia de Jesus o Bruno que está aqui presente e a companheira Sabrina da Defensoria Pública da União e de Mundo Procurador Federal e de Mundo Sabrina e a Carol que estava aqui eu diria já são militantes da causa dos atingidos porque além de Procurador Federal e Defensora Pública tem vivido na prática o que é a vida real o pé no barro da situação dos atingidos e atingidas o Mab é um movimento que existe no Brasil há mais de 30 anos eu estou 13 anos já aqui em Minas Gerais acompanhando as situações em todo o estado de Minas Gerais e é importantíssimo esse debate na Comissão de Direitos Humanos por quê? porque nós provamos no Brasil e aí não é o Mab falando é o estado brasileiro através do Conselho Nacional de Direitos Humanos que foi a campo com várias instituições inclusive o Ministério Público estava presente também e fizeram um profundo diagnóstico das situações dos atingidos no Brasil inteiro aqui em Minas Gerais se analisou vários casos inclusive os casos onde a Vale construiu hidrelétricas construiu barragens e causou um enorme processo de violação de direitos humanos o crime da Vale da BHP Mariana e a reincidência da Vale agora do crime da Vale lá em Brumadinho que se estende a toda a bacia do Rio Doce lá em Mariana litoral Capixaba e agora em toda a bacia do Paraopeba talvez alcançando o São Francisco essa é uma insegurança do momento mas tudo indica que alcançará o São Francisco grande parte da contaminação desse crime indica para nós uma intensificação do processo de violação de direitos humanos não é possível nós estarmos aqui depois de três anos e o reassentamento de Bento Rodrigues ser jogado agora para um novo prazo que apenas 2020 será concluído não é possível tanta incompetência não é possível justificar desse ponto de vista isso é e acontece porque há um padrão de violação de direitos humanos e o ponto central disso que nós temos que fazer de tudo comissão de direitos humanos para não deixar Epitim Brumadinho e na bacia do Paraopeba é um ponto crucial que é o direito do criminoso tratar das vítimas aliás em Mariana em Bacia do Rio Doce se deu o direito aos criminosos deles dizer quem são as vítimas inclusive porque a Vale que fez o cadastro da população a Vale e a BHP através do acordo contrataram a sinergia inclusive estão recontratando ela agora em Brumadinho para fazer o cadastro dos atingidos e eles que definiram o conceito de atingido quem ia ser cadastrado não e isso faz com que milhares de pessoas estejam de fora até hoje das questões emergenciais tem pessoas que agora começam e é um crime continuado porque ele não foi só dia 25 ele vai se desdobrando e quanto mais tempo passa mais vai intensificando o problema dos atingidos agora vem o processo de contaminação por metal pesado daquelas pessoas que a empresa garantia que a lama não era contaminada com metal pesado que estaria tudo bem e nós provamos já em Baralonga as pessoas estão com metal pesado no sangue e agora a empresa está tentando construir provas para dizer que não é nexo causal com o que aconteceu ou seja é um absurdo é uma violação constante que acontece então isso não pode ser repetido aqui em Brumadinho o MAB junto com as instituições nós conseguimos no segundo dia impedir que a Vale fizesse o cadastro em Brumadinho porque ela já estava contratando a sinergia para isso e essa é uma grande luta a se fazer segunda questão é um direito sagrado os atingidos ao não ter marco legal de amparo à situação dos atingidos aqui na Assembleia Legislativa foi arquivado o projeto de lei que garantia direitos ou seja a construção de um marco legal visto que o tamanho e o problema é monstruoso em todo o território mineiro necessita uma política específica que garanta direito das populações atingidas e um direito é a da plena informação da plena participação desses sujeitos ao processo todo ao processo de reparação porque afinal de contas são essas pessoas esses seres humanos que vão ter o seu futuro comprometido e eles têm o direito de participar da decisão do que vai ser a sua nova realidade o seu novo futuro e isso precisa ser amparado no marco legal do nosso estado então se a comissão pudesse reforçar através do requerimento da Assembleia Legislativa outro dia nós tivemos aqui o presidente da casa Agostinho Patros Filhos se comprometeu já solicitou do governo Zema para desarquivar porque como era um projeto de governo ele foi arquivado e esse é o procedimento é só desarquivar porque já estava pronto para votação em primeiro turno para nós poder atualizar esse projeto na realidade que encontra-se os atingidos em toda a Bacia do Rio Doce e agora em Brumadinho e Bacia do Paraupeba para nós ter um marco legal que o estado mineiro proteja as vítimas que o estado mineiro construa políticos políticas inclusive públicas para resolver o passivo que tem em vários outros locais do estado de Minas Gerais como é o caso de Irapé que tem problema até hoje Aimoré que tem problema até hoje Funil Candongo ou seja vários outros projetos que trouxeram violações de direitos humanos e que isso não foi resolvido ainda é importante reafirmar companheiros e companheiras o dinheiro não compra a vida a situação das mais de 100 pessoas desaparecidas ainda seus familiares nesse momento o sofrimento a dor a incerteza inclusive hoje pela manhã teve uma segunda reunião que foi fundamental o corpo de bombeiros defesa civil para ter informações com maior qualidade porque as pessoas estão lá sem a informação de qualidade informação confiável porque por bom período a Vale é que forneceu as informações ou seja esse é outro absurdo porque a coisa está desorganizada a lógica de desmonte do Estado e a lógica da privatização do lucro acima das vidas fez com que a empresa se apoderasse das informações para benizar essa casa que teve a coragem de aprovar um dos grandes marcos que é a política estadual de segurança de barragens graças a participação da sociedade civil e a pressão popular e também o entendimento de todos os deputados que foram convencidos com o sério problema que nós temos em Minas Gerais sobre a situação mas as empresas se davam ao luxo delas mesmo decidir através do autolicenciamento e a autofiscalização e o Estado sem instrumento concreto de ver se o problema existe ou não porque a base técnica aquela base técnica lá que foi coagida que agora se prova nos inquéritos da polícia através das prisões vem as delações de como se deu os laudos técnicos sobre as situações se ficar à mercê da empresa privada vai acontecer isso então isso precisa ser retomado pelo Estado porque o Estado é o que deve garantir a segurança das pessoas e as empresas pagarem essa conta entendeu então essa eu acho que foi um avanço a lei de segurança de barragens mas precisa ser aprimorado então o dilema das famílias que lá estão em Brumadinho é muito sério pessoal nós já vamos completar agora na segunda-feira dia 25 dois meses do crime da Vale lá em Brumadinho e as questões emergenciais ainda não foram resolvidas dois meses depois a justiça definiu já faz há mais de 20 dias o direito das pessoas ter uma verba emergencial de pagamento emergencial até hoje as pessoas ainda não receberam esse dia apenas algumas pessoas começaram a receber agora no Parque da Cachoeira e Corvo do Feijão a grande maioria da população 60 dias depois ainda não vai ter recebido o básico para se sustentar o básico para sobreviver quem está ajudando é a sociedade através de cesta básica as entidades fazendo a sua parte mas isso é vergonhoso porque a empresa que cria um discurso através dos meios de comunicação pagando milhões para fazer propaganda enganosa de dizer que está tudo bem que está resolvendo que está com boa vontade mas não ter a capacidade depois de tantos dias não ter estabelecido ainda uma forma de pagamento ágil é porque tem estratégia por trás e essas estratégias precisam inclusive ser denunciadas aqui e apuradas pela Comissão de Direitos Humanos que são estratégias de enrolação são estratégias nesse momento a Vale claramente tenta jogar os atingidos nessa demora para jogá-los contra as instituições de justiça claramente como agora tem uma super organização uma super coordenação entre todas as instituições Ministério Público Federal Ministério Público Estadual Defensoria Pública da União Defensoria Pública Estadual e a própria AGE que fez uma ação extraordinária que bloqueou o dinheiro da empresa e vem participando das negociações coesionado inclusive esse processo com a participação direta das comissões de atingidas do movimento dos atingidos que tem experiência histórica sobre isso como agora tem uma super coesão nisso eles estão chantageando para deixar o tempo passar depois de decisão depois de acordo no âmbito judicial deixar o tempo passar para desacreditar as pessoas que esse processo é sério para poder fazer aquilo que eles sempre fizeram o criminoso decidir o que vai ser da vida das vítimas então isso é muito sério pessoal isso é uma violação muito grande e que o problema vai sobrar para onde? para os atingidos diretamente mas para o Estado para o Estado porque é o Estado que vai arcar com essa conta dos impostos da população brasileira da população mineira e portanto nós precisamos urgente ter uma política séria para o criminoso pagar a conta mas não é ele que define quem é atingido não então reforçar essa pauta que a Sabrina já falou a importância da assessoria técnica independente qualificada com experiência para não representar os atingidos como muitos estão falando mas para auxiliá-los aos planos de reparação a importância de ter e aí fundamental deputados olha só a grande conta e o maior valor vai ser a reparação do meio ambiente quanto vai custar para Vale resolver o problema da contaminação de toda a bacia do Paralpeba e aí meus irmãos se nós não tiver a garantia de uma perícia independente para quantificar isso para mapear isso a sociedade pagará a conta desse prejuízo ambiental então é ferido também o direito ao meio ambiente que as pessoas têm como direito sagrado em nosso país é o direito à perda do rio ou seja o direito ao meio ambiente saudável e sustentável para sobreviver ali então as perícias precisam ser independentes do poder econômico que a Vale tem do poder de chantagem que a Vale tem inclusive do poder político que a Vale tem a gente sabe como isso funciona muitas vezes no parlamento então isso é preciso que a comissão seja ativa junto aos atingidos junto às instituições junto ao movimento para que esse caso não fique impune para que os atingidos não sejam mais uma vez violados e para que o Estado mais uma vez não pague essa conta que é da iniciativa privada que precisa ser pago então o MAB você coloca na inteira disposição das autoridades da Assembleia Legislativa para contribuir na construção desse importante marco legal que isso sim dá uma saída estrutural para a questão isso pode salvar inclusive o processo da bacia do Rio Doce isso pode impedir que a violação se acumule na bacia do Rio para o Peba e isso pode inclusive recuperar o passivo que tem a população em todo o Estado de Minas Gerais as mais de 740 barragens instaladas que violaram direitos humanos que atropelaram o povo em Minas Gerais então o MAB você coloca em ter a disposição sempre junto se somando aos demais lutadores e lutadoras do povo que estão envolvidos nessa situação o papel das igrejas o papel das associações o papel de várias entidades de bem que estão ao lado do povo ajudando nessa luta dos atingidos que é uma luta histórica em nosso país e que nós precisamos dar um bastas a essas violações de direitos humanos depois encaminharei em cópia a Comissão de Direitos Humanos todos esses relatórios que são relatórios de estados aprovados pelo estado brasileiro que exige um conceito de atingido que apresenta metodologias de como não ter violações e isso é fundamental a comissão ter porque esse tema das violações de direitos humanos de atingidos e atingidas por barragens em Minas Gerais pelo que tudo indica continuarão e nós precisamos ter atitudes enérgicas de estado e o papel dessa casa é fundamental em estar do lado dos mais necessitados dos atingidos e atingidas em todo o estado de Minas Gerais muito obrigado pela... Obrigada Presidente Leninha Deputado André Deputado Bruno queria cumprimentar todos aqui presentes na pessoa do Freijo Vander pessoa que admiro muito tem muito respeito por sua luta aqui na nossa cidade vou ser muito breve até porque vou para uma outra luta também nessa área que é a audiência pública a respeito da mineração na Serra da Piedade vamos para lá junto porque é uma briga que nós vamos ter que ter mais uma que nós vamos ter que ter quero fazer minhas suas palavras tenho acompanhado sua luta há muito tempo é sofrível o que está acontecendo com a nossa população é muito duro a gente ligar a televisão o Freijo Vander num domingo à noite e ver uma propaganda da Vale no ar falando que a Vale veio aqui doar 20 milhões de reais para os bombeiros de Minas Gerais é de uma cara de pau é de uma falta de vergonha é de uma disfarçatez que não tem tamanho para classificar porque é a mesma coisa deputado Bruno o senhor que é um homem muito firme na questão da segurança pública deu por lá na sua casa furtar tudo que está lá dentro depois te mandar de presente uma cesta de Natal é isso é isso que a Vale faz arrebentaram o Rio Doce o Paraupeba dezenas de cidades direta e indiretamente atingidas a economia do Estado as pessoas famílias que tiveram o que há de mais precioso destruído que é a vida que é a relação familiar e agora vem fazer propaganda na televisão que estão doando 20 milhões de reais de bombeiros isso é uma mentira deslavada 20 milhões de reais é o que o governo do Estado está gastando em 10 dias para fazer o trabalho de resgate em Brumadinho porque o helicóptero não está lá rodando de graça deputado André os bombeiros que estão até hoje com o salário atrasado com o 13º sem receber aquilo ali tem um custo aquela operação e nós já estamos aí há dois meses de operação e o que eles dão não paga 10 dias de operação e o pior de tudo é ver como a máquina como o sistema se une para defender esse tipo de gente porque o sentimento que a gente tem é que está sendo institucionalizada uma propaganda e um sentimento de defesa para transformar o grande vilão em herói porque é isso que a propaganda ali faz é querer transformar o grande responsável pela mazela deputada Leninha no grande herói olha uma salva de palmas a Vale que está doando olha como a Vale é boa está doando 20 milhões de reais para os nossos bombeiros na verdade a Vale não está doando 20 milhões de reais para os bombeiros gente a Vale é responsável por aquilo tudo que aconteceu por aquela tragédia sem precedentes na história do nosso estado e é como isso que ela tem que ser lembrada e venho a essa comissão para reforçar minha solidariedade com o trabalho de vocês na comissão de direitos humanos tenho acompanhado desde o crime porque não tem outro nome é crime de Mariana o que essas famílias estão passando hoje o número de deprimidos de pessoas que infelizmente foram para o caminho da droga foram para o caminho do álcool famílias que foram destruídas crianças que passam por processo de bullying na escola na cidade de Mariana não dá para contar não dá para contar são dezenas de famílias que estão em estado humano sofrível porque essas famílias foram impactadas diretamente por um crime contra a nossa sociedade e olha o desdobramento em Brumadinho vai ser muito pior porque o número de atingidos foi muito pior é matemático é estatístico então essa comissão vai ter um papel muito importante parabéns aos membros da comissão por esse trabalho por trazer esse debate essa discussão eu estive deputado Leninha na semana passada reunido até 11 da noite na faculdade Milton Campos com atingidos de Brumadinho e de Mariana as histórias são as mais terríveis as mais sofríveis que se possa imaginar e essas pessoas precisam do acolhimento da sociedade para terem a sua dignidade retornada e encerro minha fala fazendo aqui um alerta que já fiz no plenário da Assembleia hoje instalaram uma CPI nessa casa espero que não transforme essa CPI numa grande ação entre amigos numa grande operação abafa ontem me chamaram para uma reunião deputada Leninha que eu me recusei a ir deputado Bruno não nós vamos sentar aqui numa reunião para discutir o que vai ser votado e o que não vai ser votado não vou participar de reunião a portas fechadas para discutir o que vai ser votado em público deputado tem que vir votar aqui de frente para a câmera olhando para o olho das pessoas e assumindo a responsabilidade que faz e ontem já tivemos a primeira decepção quando foi rejeitado o pedido de convocação de um secretário de estado na CPI espero que não coloquem uma CPI como galinha sendo cuidada por lobo o ovo sendo cuidado pelo lobo nós não vamos permitir isso aqui não se tem alguém achando que é corajoso demais para assumir liderança de CPI para fazer dessa casa aqui um projeto abafa vai ter quem encher vai ter quem espernei nós vamos chiar e espernear tentaram deputado Bruno os três deputados aqui presentes estão no primeiro mandato meu mandato sofreu uma violência sem precedente na história dessa casa nós somos cerceados do direito de participar de comissões aqui em todos os meus mandatos e foram três eu participei de quatro comissões ou como titular ou como suplente só me deixaram participar de uma comissão e mesmo assim ainda tiraram a presidência que eu tive na legislatura passada dessa comissão não sei atendendo pedido de quem não sei fazendo favor a quem não sei para proteger quem não sei para ajudar a quem havia quase um consenso entre os deputados da minha presença na CPI da mineração e creio por tudo que denunciamos aqui no mandato passado como presidente da comissão de minas e energia que tinha legitimidade para isso tinha conhecimento técnico para isso infelizmente não permitiram a minha presença aqueles que há 15 dias falaram que não precisava de CPI agora assumem o protagonismo e a liderança da CPI pergunto por que o que mudou em 15 dias para sair de quem não acreditava na necessidade de uma CPI para liderar processo de CPI para se autocolocar numa CPI nós não vamos permitir que raposa tome conta de ovo nessa casa não vão fazer disso aqui um projeto abafa e gostaria de contar com a participação e o apoio dos três deputados aqui presentes do deputado e das duas deputadas aqui presentes para que nós não permitamos isso e da sociedade civil Frei Giovanni do MAB para que nós não façamos disso aqui uma grande operação abafa para depois não nós tivemos uma CPI fizemos uma CPI a CPI que é composta por jeito que há 15 dias dava entrevista falando que era contra a CPI que coisa é essa é a mesma coisa se você botar um policial para investigar um caso depois dele já ter dado uma entrevista falando assim não, não teve crime nenhum não aconteceu nada não, mas você então vai lá liderar a investigação você que já está convencido de que não aconteceu nada você que vai liderar essa investigação então fica aqui a minha denúncia mais uma vez registrada e gravada acredito no deputado André Quintão que é um homem de bem que é o relator um homem limpo de vida limpa que está mais de 20 anos na vida pública e que não tem uma mácula acredito que ele vai entregar um relatório decente mas vai enfrentar forças muito duras muito duras na CPI porque nem todo mundo está ali para investigar tem gente que está ali para botar uma pá de cal em cima do sofrimento do povo de Brumadinho em cima do sofrimento do povo de Minas Gerais e fica aqui o registro disso para nós vermos os desdobramentos e para vermos o que vai acontecer no futuro nessa CPI que infelizmente começa muito mal aqui na Assembleia começa com reunião a portas fechadas para se discutir a porta fechada o que vai ser votado na frente do povo reunião a porta fechada para discutir o que vai votar na frente do povo tem gente de bem ali tem gente decente ali quero citar por exemplo o Sargento Rodrigues quero citar por exemplo a deputada Beatriz o deputado Carlos não vou lembrar todo mundo tem gente decente ali sim tem gente de bem ali sim e aqueles que são de bem sabem que são de bem que merecem o respeito mas não dá para respeitar um processo onde pessoas que há poucos dias se diziam contra a CPI agora fazem presença na CPI em espaço de destaque na CPI e aí a gente quer que a gente acredite que essa CPI vai ter seriedade estão preparando um processo abafo aqui na casa mas nós vamos espernear porque tiraram muita coisa da gente mas não nos tiraram nem o mandato e nem a vontade de lutar muito obrigado presidente obrigada ao deputado João Vitor muito obrigada pela sua participação aqui de fato há uma expectativa da sociedade dessa casa afinal foram 74 assinaturas para a instalação da CPI acho que o maior número de assinaturas de uma CPI da história da Assembleia e vamos estar atentos e acompanhando deputado Bruno Engle antes do deputado a gente queria também só convidar aqui o André Sperlin Prado é o coordenador da CIMUS que é a coordenadoria de inclusão e mobilizações sociais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais promotor de justiça doutor André a gente sabe que está aqui a gente queria convidá-lo para vir aqui para a mesa com a palavra o deputado Bruno Engle João queria só apresentar aproveitar a sua intervenção para fazer coro ao que você disse eu acho que a gente brigou muito para ter uma CPI foram 74 assinaturas é quase uma unanimidade aqui na casa e uma demora para que a CPI fosse instaurada e eu junto de outros parlamentares sempre fazendo a lembrança da necessidade da CPI inclusive em plenário e a CPI ela precisa ser para investigar e para dar resultado não para ser uma operação abafa eu inclusive até conversei com o Rodrigues que é o autor da CPI e é do meu bloco e externei essa preocupação olha a CPI tem que ter eficiência e ele disse não mas eu vou estar lá ele é um cara firme que vai exigir e eu acho que cabe a nós também deputados que não estão na CPI de comparecer nas reuniões da CPI e fiscalizar justamente como você está fazendo a denúncia aqui fazer a denúncia lá por exemplo a comissão de segurança pública convocou o secretário de meio ambiente Germano Vieira e a CPI não é para menos tem que convocar secretário sim essa denúncia que você fez aqui agora é um absurdo simplesmente absurdo fazer uma reunião após fechar dizendo que não pode convocar secretário quem falou esse poder é independente a gente pode convocar sim secretário executivo e a gente vai sim exigir justiça então faço coro deixo o meu mandato à disposição e pode contar também com a minha presença firme nas reuniões da CPI exigindo um resultado que dê explicações as vítimas dessa tragédia e não seja simplesmente uma satisfação para dizer olha fizemos CPI e não deu em nada ok obrigado ao deputado Bruno Engler o doutor André já se encontra aqui como os convidados você também está na lista dos nossos convidados a gente então poderia passar para um breve comentário a gente não que a gente tem que dar encaminhamento dessa reunião e depois ainda reabrir a nossa reunião ordinária da comissão bom eu agradeço o convite estou envolvido nessa questão de Brumadinho já há algum tempo e também em relação a Mariana faço parte da força tarefa de Mariana e a gente vê nesse caso uma repetição de procedimentos inadequados da Vale e aí no caso ali foi Vale em Brumadinho em Mariana foi Vale e BHP mas a gente entende que a mineração como um todo em Minas Gerais tem atuado dessa forma colocando em primeiro lugar a preocupação com o lucro e não com a segurança e com a vida das pessoas isso tem sido infelizmente a tônica e a gente tem visto que além de Brumadinho outras barragens tem apresentado problemas problemas sérios e estão existindo evacuações ao longo de vários municípios então nós tivemos evacuações na região de Macacos Itatiaí Sul e isso é fruto Barão de Cocás como bem lembrou Jocely e a gente imagina que talvez ocorram outras evacuações no futuro por quê? porque a realidade é que os enfim os atestados de segurança que haviam não apresentavam os padrões técnicos adequados não vou falar agora nesse momento em falsidade porque isso é algo que precisa ser apurado mas a partir do momento que essas empresas que fazem esse tipo de atestado de segurança estão se confrontando com a situação de Brumadinho e vendo que se eles continuassem com esse comportamento de apresentar laudos técnicos absolutamente dissociados da realidade de segurança da barragem eles iam acabar entrando junto e acabando sendo presos e processados como aconteceu deles serem presos essas pessoas que deram laudo da Tudisuv e depois acabaram sendo soltos infelizmente pelo STJ mas eles perceberam que isso pode dar problema sério para eles e esses laudos agora estão sendo negados ou vindo com números mais concretos e quando aparece um número mais concreto que representa um número inadequado em termos de segurança acontecem as evacuações no meio da noite no meio do carnaval enfim isso tem acontecido e pode ser que aconteça em outras regiões então eu acho que Brumadinho o crime ocorrido lá foi só vamos dizer assim a ponta de um iceberg que começou a aparecer em Mariana nós acho que não nos demos conta efetivamente da gravidade da situação porque não tem nenhum cabimento três anos depois acontecer outro desastre e dessa vez se nós não tomarmos atitudes concretas e aí eu louvo a CPI que foi iniciada aqui mas tem que ser uma CPI de verdade tem que ser uma CPI que vá a fundo nas investigações e não uma CPI simplesmente pro forma para dar uma resposta para a sociedade em termos de marketing mas não de verdade porque marketing é fácil fazer agora resolver o problema já fica bem mais difícil se isso enfim isso tem que acontecer ou seja a CPI tem que ser uma CPI de verdade os processos de controle e essas auditorias que são feitas pelos próprios empreendedores tem que ser feita de forma honesta que se a gente imaginar que a gente pede para a raposa dar um parecer a respeito da segurança do galinheiro é evidente que fica difícil da gente acreditar no parecer da raposa e é isso que acontece e tem acontecido em Minas Gerais é o próprio empreendedor minerador que vai dizer através de uma empresa da confiança dele contratada por ele se a barragem dele é segura isso é algo inimaginável mas infelizmente era dessa forma que as coisas estavam sendo conduzidas em função da legislação e isso tem resultado na perda de vidas humanas e a gente nem vai falar do meio ambiente que o desastre de Mariana até hoje nós temos uma recuperação muito pequena do Rio Doce nós temos a contaminação do litoral do Espírito Santo a gente nem está falando das vidas da fauna nós ainda estamos falando da flora que foi morta do ecossistema das águas que estão contaminadas nós estamos falando apenas em vidas humanas e nem esse respeito foi dado às vidas humanas por essas empresas mineradoras de uma forma geral e eu sou obrigado a falar de uma forma geral porque nós temos outras mineradoras em Minas Gerais que desrespeitam constantemente os direitos humanos que desrespeitam os valores que nós temos estampados na nossa Constituição e que poucos se preocupam com a população que está abaixo da barragem de rejeitos negando realocações negando processos de indenizações enfim acho que esse é um assunto que precisa ser muito debatido ainda quero dizer que me orgulha muito estar aqui na mesa com membros do Poder Legislativo que estão preocupados com essa questão está aqui do meu lado o Jocely do Mabe que é um movimento que está engajado também nessa luta há muito tempo um movimento sério que nós acreditamos na força desse movimento para a gente mudar essa realidade está aqui do lado com o doutor Edmundo que eu posso dizer que é muito muito seguramente um dos mais brilhantes juristas que eu já tive conhecimento e sem dúvida nenhuma um dos maiores procuradores da República que esse Brasil conhece nós temos aí a Carol uma defensora pública estadual que tem trabalhado incansavelmente eu chego a me preocupar com a saúde dela de tanto que essa que essa defensora tem trabalhado em prol dos atingidos Sabrina da Defensoria Pública da União também tem sido fundamental na nossa luta ela tem mostrado caminhos que às vezes a gente não consegue enxergar e está sempre do lado dos atingidos também então é uma satisfação estar aqui nessa mesa junto com essa equipe tão grande e eu acho que é essa união que vai proporcionar mudança se nós não tivermos unidos nessa luta contra a voracidade do capital em detrimento da vida humana do meio ambiente em detrimento dos nossos rios da nossa saúde nós não vamos vencer a força deles é muito grande a gente sabe disso e a gente está vendo as dificuldades dentro da CPI essas dificuldades dentro da CPI surgem não é por acaso a gente entende que tem algo por trás disso por que essa CPI está tendo essa dificuldade algo que precisa ser questionado e eu estou aqui do lado das pessoas que querem avançar nesse processo que querem encontrar os culpados e que querem discutir a fundo da mineração muito obrigado muito obrigado doutor André é muito importante sim a participação e acompanhar a CPI como foi dito já pelo deputado Bruno e de como é importante a casa como um todo acompanhar isso atinge todas as comissões inclusive nós estamos falando de danos aqui em relação a saúde educação é um patrimônio de Minas Gerais que está sendo atingido por esse modelo extrativista que precisa ser questionado e ter fiscalização para ele nós vamos passar agora para as perguntas eu gostaria de fazer algumas considerações acho que o deputado Bruno também a deputada Leninha também volta mas eu gostaria de deixar alguns questionamentos e aí para todos que vieram aí Defensoria Ministério Público é que eu não ouvi falar mas tem uma aldeia na Rochorran que está entre a divisa em Brumadinho e Bicas que também foi atingida porque o Rio para o Peba que atendia a aldeia está impossibilitado de utilizar então eles estão sem água essa aldeia eu queria saber um pouco mais se ela está sendo acompanhada eu vou fazer três perguntas que eu acho que é possível vocês revezarem na resposta queria saber também como está o procedimento criminal e a apuração dos crimes eu queria saber quais os crimes acho que é importante deixar registrado até pela que estão acompanhando a TV Assembleia entender quais os crimes que a Vale está respondendo por essa que vocês estão considerando tragédia mas para a gente está muito nítido que é um crime ambiental e outra quais os limites que está sendo apresentado para a Renova se ela vai atuar agora de novo nessa mediação e se ela não for a empresa que é o que a gente defende que seja que toda mediação passe sim pelo judiciário quais a engenharia de indenização financeira que é possível presidente só posso só fazer um complemento dentro das perguntas a segunda pergunta em que vossa excelência pergunta quais os crimes que a Vale está respondendo e eu desde o início eu falo da importância da responsabilização pessoal então a Vale respondeu a Vale paga multa e tem que pagar multa e a Vale indeniza e tem que indenizar mas eu gostaria de saber quais os crimes que os diretores estão respondendo ou vão responder e quem são os diretores a gente precisa dar nome nesse caso não dar nome aos bois mas dar nome aos assassinos quem estava na reunião quem autorizou que a barragem continuasse operando mesmo com risco de desabamento a gente precisa dar nome aos criminosos aos assassinos até para que eles respondam na área penal porque não é a Vale impossível a Vale é uma empresa mas tem pessoas que precisam sim da punição penal precisam ir para a cadeia porque a gente sabe que multa não vai resolver eles já valoraram a multa fizeram o cálculo da multa e decidiram por continuar operando dessa maneira vamos ver se numa situação semelhante no futuro eu espero que eles tenham que ponderar também o risco da sua liberdade de serem presos aí eu acho que eles podem pensar duas, três ou até dez vezes antes de cometer uma irresponsabilidade assassina como fizeram em Brumadinho eu vou falar rapidamente sobre a questão dos pataxó eu estive lá em duas oportunidades de fato a aldeia na Oxorã foi atingida severamente pelo desastre do rompimento da barragem da mina do Correio do Feijão porque os pataxó tem uma relação muito forte com o rio Paraopeba eles consagraram esse rio eles embora não se encontrem lá há tanto tempo eles se encontram há cerca de um ano e sete um ano e oito meses mas foram para lá a partir de um processo em que se sentiam vítimas e foram vítimas de preconceitos constantes aqui em Belo Horizonte e encontraram na aldeia na Oxorã um local onde vinham tendo uma vida em paz em relação com o rio utilizavam para pesca utilizavam para nadar para se banharem e isso essa relação com os rios é muito forte na cultura indígena então foram severamente atingidos tivemos também reuniões além dessas duas visitas à aldeia na Oxorã tivemos reuniões com eles aqui no Ministério Público Federal em Belo Horizonte e também com a presença da Vale todavia até o presente momento a Vale ainda não aceitou o que nós entendemos que seja necessário enquanto medidas emergenciais completas a que fazem jus os pataxó da aldeia na Oxorã a Vale apresentou propostas inclusive mediante e-mails que nos pareceram demasiadamente limitadas e insuficientes de maneira que acabam por desconsiderar os direitos e as especificidades culturais da comunidade pataxó da aldeia na Oxorã com relação à questão criminal eu preciso explicar que na força-tarefa do Ministério Público Federal nós temos eixos de atuação e eu não integro o grupo que trabalha na frente criminal portanto até por uma questão ética não devo me manifestar sobre ele eu fico na área de cidadania e direitos humanos e com relação à Fundação Renova nós somos absolutamente contrários à entrada dela já desde o princípio e inclusive o doutor André Sperling teve uma atuação muito forte ao apontar essa impossibilidade da atuação da Fundação Renova que tentou logo no início estar presente no território mas pela atuação interinstitucional dos MPs e das defensorias estaduais e federais a Vale já se comprometeu que a Renova não entraria em campo inclusive porque nós entendemos e temos essa compreensão já formada há bastante tempo na nossa atuação no caso do desastre do Rio Doce que a Renova tem tido uma atuação absolutamente ineficiente atua como longa-manos das empresas responsáveis pelo desastre e é controlada por elas e realiza uma reparação lenta ineficiente incompleta e que vocaliza o interesse das empresas no nosso entendimento defensoria se posicionar a nossa posição é a mesma defensoria pública as defensorias públicas não atuam no eixo criminal o nosso eixo é o sócio econômico resguardando os direitos e interesses das comunidades atingidas realmente uma das principais vitórias foi que a Renova não entrasse nesse caso porque a gente vê o Jocely falou na fala dele apresentou o que eles fazem no caso do Rio Doce não poderia ser permitido isso não vai acontecer e sobre os patachós acho que não não tinha como uma pessoa melhor e mais bem qualificada do que o Edmundo se manifestar só uma questão a sua comissão recebeu para ser aprovada na reunião ordinária que a gente vai reabrir daqui a pouco ela recebeu requerimento para discutir inclusive a ação da Renova nos municípios envolvidos aí provavelmente nós devemos aprovar na reunião de comissão também receber o requerimento de audiência pública lá em Bairão de Cocais então a gente está com uma série de requerimentos e a gente vai apresentar novos requerimentos no sentido de que é uma decisão da comissão de nós fazermos uma audiência lá em Brumadinho fazemos uma audiência lá uma audiência oficial dessa casa para ouvir representantes de comissão as entidades que estão atuando lá o Ministério Público a igreja então nós estamos assim com a decisão de que já se passaram mais de 40 dias nós vamos redimensionar os danos provocados não só os danos ambientais os sociais os patrimoniais os danos vamos dizer psicológicos todos os danos possíveis de serem redimensionados após esse período que no primeiro momento aquele período de inclusive essas incertezas que a gente está até quando vai a operação de busca de resgate dos corpos até onde então há uma série de questões que a gente vai trazer e deslocar uma audiência para Brumadinho para a gente é fundamental que seja essa audiência oficializada também pelo Parlamento Mineiro e isso é uma quer dizer uma recomendação nossa e os membros da comissão estão de acordo nós vamos depois também colocar em votação mas só para dar seguimento acho que tem algumas questões que tanto o doutor Odimundo as defensoras aí tanto federal e estadual o André o próprio o próprio Jocely colocou que tem questões que já estão sendo tratadas aqui a gente está colocando por exemplo o desarquivamento do projeto 3312 de 2016 era um projeto da autoria do ex-governador para ser desarquivado o governador ele tem que de fato representar um texto substitutivo mas existe já já teve audiência muitos parlamentares usando a tribuna para cobrar do governador para fazer o desarquivamento desse projeto aqui entendendo que nosso trabalho com os atingidos que inclusive que nos incomoda profundamente porque a gente fica vendo os danos materiais ambientais que são danos também que a gente lamenta profundamente mas ao mesmo tempo a gente tem que de fato pensar na vida das pessoas que ainda estão naquele lugar a gente também já esteve presente lá duas vezes e de fato quando a defensora coloca isso da história de juntar os fragmentos uma das vezes que eu estive lá o padre o padre René que é lá de Brumadinho inclusive o Dom Vicente também tem ficado lá em Brumadinho ele colocando isso não havia legislação que orientasse como é que podia juntar os fragmentos para fazer um só velório a família fez um rito de velório uma semana na outra achou outro fragmento e era entregue para a família a família queria juntar os fragmentos e não existia legislação então assim acho que o que vocês estão e hoje a gente ouviu mais relatos ainda que nos motiva e nos motiva a continuar fazendo esse trabalho que a gente acha que é o foco dessa comissão não perder de vista não abandonar não deixar de lado as famílias que foram afetadas e atingidas pelo crime de Brumadinho além disso o Dom Valmô e o Dom Vicente colocou a história do memorial nesse país a gente tem pouca memória registrada pouco museu pouco lugar de referência de algumas tragédias e crimes no caso de Brumadinho a ideia de fazer um memorial de fato pago inclusive pela Vale mas concebido pela população não pela Vale é uma das coisas importantes para daqui a 30 anos quem visitar o lugar lembrar inclusive também com lápides daqueles corpos que porventura não forem resgatados então são ações importantes que também a gente está acompanhando essa coisa a gente está falando a gente quer também saber da C10 informar quem são as populações que poderiam receber as medidas emergenciais ao longo do Rio Paraupeba não podemos esquecer que houve uma desestrutura produtiva ali econômica e financeira para as famílias e é importante a gente estar atento a isso também não tiveram às vezes diretamente nenhuma família perdida com esse crime mas perderam-se o modo de produção perderam-se a sua renda e a gente está atento a isso também aqui na comissão uma das coisas que a gente tinha colocado também porque a gente recebeu a história da Serra da Piedade por vários e é importante o Ministério Público a gente entender quais são as medidas tomadas referentes a esses licenciamentos depois do que aconteceu em Brumadinho a gente quer acreditar de que os licenciamentos tem que ser repensados pela política ambiental do Estado de Minas Gerais acho que do ponto de vista dos destaques que eu tinha colocado e acho que um pouco isso que a gente também avançou no projeto de lei que nós falamos que o projeto de lei além de fazer o descomissionamento das barragens nós estamos falando da descaracterização porque o que acontece é que os grandes empreendimentos em Minas seja da monocultura do eucalipto da mineração eles vêm e utilizam os nossos recursos naturais grande parte deles inclusive do capital internacional vão embora e deixam um passivo ambiental muito grande para as comunidades fazerem aquele processo de reconversão da área no bioma tradicional ou no território então descaracterizar para nós é fundamental que o empreendimento precisa depois da sua atividade que a gente está falando que não é a gente está falando contra a atividade mas que tipo de atividade mesmo se a atividade for licenciada que haja esse processo de descaracterização que é importante para todos nós aqui no Estado de Minas Gerais bom, acho que é isso a gente poderia passar para quem quiser mais fazer uso da palavra para a gente encerrar a reunião de convidados e reabrir a da Comissão dos Direitos Humanos com a palavra eu gostaria de falar um segundinho se pudesse doutor André a respeito da questão do descomissionamento das barragens veja bem existem a gente sabe que há interesse no material que está dentro das barragens e esse material é muito valioso esse material pode ser utilizado para a formação dos pellets que é a matéria que eles exportam mais caro do que o minério que são pellets de ferro então são pellets de ferro então em conversa recente que eu tive com a doutora Andressa que é a promotora de meio ambiente coordenadora da coordenadoria de meio ambiente e ela lida muito com a questão da segurança de barragem ela falou que a ideia da Vale de falar em descomissionamento esse é um passo seguinte ao primeiro passo que é fazer obras para garantir a segurança da barragem então muitas vezes eles falam diretamente em descomissionamento porque você retira todo mundo de forma agressiva das pessoas que estão abaixo da barragem acionam esse plano de emergência e aí eles ficam tranquilos para fazer um plano de descomissionamento sem garantir os direitos das pessoas que estão abaixo da barragem e muitas vezes o caminho adequado mas é o mais caro é primeiro garantir a segurança da barragem depois falar em descomissionamento da barragem porque o descomissionamento vai gerar lucro para eles então dentro desse processo que a gente que tem ocorrido em Minas Gerais havia já uma previsão de descomissionamento de várias barragens que eles entendiam inclusive a barragem de Brumadinho que havia lá em Brumadinho que eles entendiam que essa barragem poderia ser muito lucrativa no processo de descomissionamento e aí para que gastar dinheiro com obras de contenção da barragem ou com obras de garantia de segurança da barragem se eles vão fazer o descomissionamento então isso foi uma tática também utilizada pela Vale que tinha planos de se tornar a maior mineradora do mundo com esses processos de descomissionamento porque há muito minério muito minério nessas barragens parado lá dentro enfim então quando a gente pensa em descomissionamento a gente tem que pensar antes do descomissionamento em garantir a segurança da barragem isso é a primeira obrigação da Vale tá certo e aí depois de garantir da segurança a gente avança em direção desse comissionamento que é no futuro a gente garantir que essa barragem não represente risco nenhum agora tudo o que eles querem é falar em descomissionamento direto porque isso vai causar isso vai dar menos despesa para eles mas mais risco às pessoas e ao meio ambiente só essa observação que eu queria falar porque é importante levar isso em consideração obrigada vamos lá só fazer uma proposição de requerimento que haja instalação de antenas de operadoras de telefonia na região dos quilombos principalmente do Marinho onde há uma alegação de que não se coloca uma ambulância de plantão por uma urgência que o caso requer uma ambulância para atender a comunidade quilombola de Marinhos em Brumadinho tendo em vista que a população local encontra-se isolada e sem acesso a serviços públicos e sensuais como o de saúde aí talvez se tiver eu estou entendendo que se quiser ou acrescentar ou fazer um outro requerimento acho que tem que analisar aí com a assessoria como é que a gente conduz aqui Andréia eu queria ouvir também tanto o Ministério Público como da Defensoria a situação hoje das doações que a gente ouve no rádio a gente está falando da comunicação que distorce o que realmente está sendo construído no judiciário como que a gente entender essas doações como que se dá de onde que saem esses valores sai da cabeça da Vale quem é que institui quem acompanha quem fiscaliza e se essas doações não têm atrapalhado inclusive o inquérito as investigações o processo como um todo e o outro é um elemento que a senhora trouxe inclusive dos créditos da dívida se em caso de calamidade catástrofe esse território não fica isento ou a dívida suspensa até que se resolva qual que é o caminho para suspender essa dívida ou dar um tratamento que não seja danoso para a vítima que já é vitimada pela Vale duas vezes sobre as doações foram três doações instituídas pela Vale 100 mil no caso de perda de familiar esses 100 mil são por núcleo familiar não por pessoa da família 50 mil para as pessoas que perderam a moradia dentro da zona de alto salvamento essa zona assim definida pela Vale e 15 mil para a atividade produtiva para quem perdeu a atividade produtiva ou teve prejuízo da atividade produtiva dentro da zona de alto salvamento assim entendida pela Vale as doações dos 100 mil a defensoria acompanhou e acompanha ainda muito de perto porque há uma problemática dos núcleos familiares há pessoas que tinham filhos de um casamento e filhos de outro casamento sobre guarda legal de pessoas diferentes a gente tem feito um trabalho muito extenso para que os direitos de todas as pessoas sejam considerados e cada um desses núcleos familiares receba 100 mil reais como foi a promessa da Vale não que haja uma divisão há também hipóteses em que a pessoa deixou um filho menor de idade que foi contemplado com essa doação mas participava ativamente do sustento dos pais e os pais não foram contemplados com essa doação esses valores esses critérios não foram negociados essa situação ainda mais grave em relação aos 50 mil reais referentes à moradia há negativa de pessoas que tiveram a casa destruída no parque da cachoeira a gente tem uma atingida a casa dela foi destruída e ela teve uma negativa de recebimento da doação dos 50 mil reais sob a alegação de que ela comprovava de que ela tinha uma casa lá mas não de que ela era residente permanente que é um quesito que não foi apresentado em nenhum outro lugar salvo engano os números podem ter mudado desde a última vez que eu pesquisei mas só 37 pessoas tinham sido contempladas inicialmente com essa doação dos 50 mil reais o que é muito pouco a zona de autossalvamento que eles definiram é muito restrita nos 15 mil reais além da zona territorial bastante restrita os documentos exigidos são incompatíveis com a realidade fática só fez jus ao recebimento da doação de 15 mil reais o empresário que tivesse alvará de funcionamento ou então tivesse livros registrados junto à junta comercial as doceiras cabeleireiras manicures todas essas pessoas que exercem atividade e se mantinham com essa renda não foram contempladas a gente ainda teve um problema muito grande em mesas de negociação e até em notas oficiais a Vale havia colocado a sua concordância com uma doação no valor de 5 mil reais para cada núcleo familiar do parque das regiões do parque da Cachoeira e do córrego do Feijão desistiu dessa doação de forma injustificada ao nosso ver porque as instituições de justiça não se opõem à doação isso não é direito não é resguardar o direito por isso que a gente não se envolve tenta fiscalizar até que as pessoas sejam efetivamente atendidas porém a gente não incentiva nem deixa de incentivar a gente trabalha com direitos e em macacos em barão de cocais eles fazem a doação dos 5 mil reais para as pessoas que ficaram desalojadas ao contrário do que acontece em Brumadinho e também não apresentaram justificativa para isso ainda é preciso dizer que na doação dos 15 mil reais o primeiro dia que ia ser disponibilizado eles anunciaram como uma doação uma liberalidade que não seria antecipação de nada era algo que a Vale estava fazendo numa tentativa de amenizar o dano causado e no dia que se iniciaram as inscrições a gente teve contato com um documento de recebimento e viu que lá estava escrito como antecipação de indenização sem que houvesse sido esclarecido isso na mídia essa doação foi até suspensa temporariamente inclusive a pedida da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para que eles pudessem dar a divulgação devida de que se tratava de antecipação ao final se manteve como doação sobre as dívidas a doutora Sabrina está mais bem informada para se manifestar então não mais bem informada está super bem informada mas só para uma divisão de respostas mesmo a questão das dívidas bom se pode haver em razão do ocorrido em razão do crime um perdão dessas dívidas a gente entende que se na realidade você tem um perdão dessas dívidas você tem de forma geral para esse perdão ocorrer o governo de uma forma ou de outra tem que arcar com esses valores porque as instituições financeiras não vão ficar no prejuízo e se o governo vai arcar com esses valores na realidade quem está arcando com o crime da Vale é quem? a população então a gente entende que isso não pode ocorrer a Vale tem que arcar com as suas dívidas essa pauta já está sendo tratada e vai ser encaminhada inclusive por meio de audiência ela já vem sendo tratada e agora especificamente vai ser encaminhada em relação àqueles que estão com atividade produtiva interrompida em decorrência do crime e o que vai acontecer é o seguinte a gente tem aí situações que não vão ser resolvidas de forma tranquila porque você tem por exemplo financiamentos de FIES a pessoa que tem FIES ah, mas isso não tem nada a ver tem a ver porque a pessoa trabalhava para poder pagar o FIES dela nós temos casos nos quais a pessoa o fiador da pessoa ele faleceu exatamente em razão do rompimento e tem pessoa que não consegue mais trabalhar para poder pagar o FIES dela essa pessoa o FIES ele tem prazos de renovação prazos de editamento quando a pessoa perde um prazo de editamento do FIES por exemplo ela não consegue mais o financiamento ela não consegue manter o financiamento ela fica sem dívida se ela pagar todos para trás ou vai pagar só o valor atualizado que ela precisa mas ela não consegue mais manter o financiamento então isso é um problema que surge e que a Vale vai ter que arcar com esse problema além disso você tem o que? vários agricultores que estão com dívidas de Pronaf são dívidas altíssimas eram pessoas que pegavam valores altos para poder produzir e que diante da impossibilidade de produzir perderam tudo aquilo que investiram e não tem condição de pagar a dívida que possuem então assim essa questão vai ser pautada também mas quem tem que arcar com esse valor é a Vale em alguns casos foi concedida uma dilação do prazo para pagamento primeiro essa dilação ela foi até março e agora no Pronaf por exemplo você tem uma dilação até julho se eu não me engano uma dilação por seis meses desse pagamento mas isso não adianta não resolve de todo o problema evita que em alguns casos a pessoa ela se veja cobrada ali todo dia a todo momento e com a dívida dela crescendo porque enquanto está suspenso esse pagamento essa dívida ela não está se acumulando mas resolve o problema da pessoa? não resolve ela continua com a dívida a dívida continua pendente sobre a cabeça dela ela não tem como pagar ela não tem como produzir então essa questão ela tem que ser tratada pela Vale e será pautada de forma adequada já estamos trabalhando nisso obrigada a gente já disse também a presença da Caritas Regional Minas Gerais também que tem feito um trabalho aí junto com os atingidos de Mariana Conceição do Mato Dentro etc a gente gostaria então de passar a gente vai para a parte final das considerações os convidados que quiserem fazer uso da palavra assim como os deputados aqui presentes para a gente encerrar essa reunião de convidados e reabrir a da Comissão dos Direitos Humanos só para reafirmar na fala eu acabei esquecendo da CPI para nós a CPI tem um papel fundamental de discutir de fato que a CPI sai daquela desculpa de apenas fazer relatório por relatório e a coisa nunca é como as comissões externas que muitas vezes são montadas nós cobramos esses dias também na comissão externa que a Câmara Federal organizou para que de fato o Congresso tenha uma CPI uma CPMI mista de preferência entre Senado e Câmara Federal para não ficar duplicando trabalho e para ter uma coisa eficiente de fato que apure e aqui em Minas Gerais é fundamental esse acompanhamento inclusive o conteúdo da CPI não só a política mas o conteúdo dela a CPI precisa apurar as consequências e o modo operante da empresa criminosa no caso de Mariana precisa ter a experiência de Mariana servindo a experiência para que isso não ocorra agora em Brumadinho não basta só apurar o que a polícia já está apurando que é as causas do crime precisa ter uma apuração do modo operante dessa empresa que está vinculada inclusive a todo o modo operante dos outros empreendimentos das outras barragens em Minas Gerais para ter com eficiência uma apuração e o impedimento que novos crimes venham a acontecer segundo que a situação do pós-crime a forma as atitudes das empresas precisa ser investigada nós precisamos ter uma CPI da Renova aqui em Minas Gerais que eu não tenho dúvida que quando fazer uma CPI desse CNPJ que as criminosas criaram no caso de Mariana em toda a bacia do Rio Doce e litoral Capixaba para esconder o verdadeiro crime para abafar o crime para manipular o crime para iludir as pessoas isso não pode voltar a se repetir em Brumadinho e toda a bacia do Paraupé então é fundamental essa CPI apurar os motivos do crime mas apurar o modus operandi que isso tem em todos os empreendimentos os riscos agora e para isso virar política concreta de Estado de proteção do meio ambiente de proteção das pessoas dos seres humanos de proteção dos animais da natureza como um todo então só reafirmar isso a importância que tem a CPI para apurar tudo isso e fazer de Minas Gerais um lugar mais seguro mais sustentável que de fato respeite os seres humanos em todas as bacias hidrográficas visto que nós corremos riscos porque esse crime está contaminando os rios está acabando com as principais bacias hidrográficas que Minas Gerais tem e não pode se repetir isso na bacia do São Francisco tem Paracatu que é uma bomba relógio instalada em um dos principais afluentes do Rio de São Francisco tem Congonhas inclusive tem uma orientação do Ministério Público de retirada urgente das pessoas que estão correndo risco e esse risco leva a um imenso problema que tem desdobrado em problemas de saúde de insegurança de estresse de depressão ou seja porque quem tem coragem de dormir embaixo de uma bomba de deixar seus filhos dormirem embaixo de uma bomba então isso precisa ser apurado com urgência para que novos crimes não venham a acontecer no nosso estado de Minas Gerais Obrigada Jusceli Doutor André quer fazer? Ok Deputado Bruno Só agradecer a presença dos convidados aqui a explanação acho que toda vez que a gente aborda esse tema a gente acaba aprendendo algum aspecto novo da tragédia e como tem sido lidado com ela e reiterar aqui que nós precisamos ter um posicionamento muito firme nessa casa da defesa daqueles que foram atingidos e de exigir a punição dos criminosos responsáveis por essa tragédia então fica registrado agradecimento a todos por terem vindo e pela exposição que fizemos Doutor Edmundo só pontuar como um possível encaminhamento para a situação da aldeia na Oxorã e seria importante pontuar a necessidade de se viabilizar a educação indígena na aldeia na Oxorã que hoje tem todas as suas crianças estudando em Belo Horizonte justamente pela falta de um ensino culturalmente adequado em São Joaquim de Bicas e fazendo por fim votos de que de fato seja desarquivado o projeto de lei 3312 de 2016 acho que Minas pode dar essa contribuição para todo o país oferecendo esse exemplo da garantia dos direitos das pessoas atingidas obrigada doutora quem está falando quer falar considerações finais doutora Sabrina e Ana Cláudia Ana Cláudia não desculpa hoje foi audiência o dia inteiro então a gente está com série de nomes na cabeça doutora Carolina ok ok Andréia no mais agradecer foi muito esclarecedor vocês trouxeram a gente tinha muitas dúvidas e dúvidas que trouxemos é do senso comum de quem está acompanhando as coisas pelas redes sociais pela televisão pelas grandes mídias que foram tomar a das grandes mídias a cada cinco minutos ela anuncia um benefício e a gente ficava ali sem saber de onde que vem esses benefícios e se de fato estão acontecendo mas também fico feliz em saber que o conceito de atingidos está mais estendido que a gente consegue atingir reconhecer os quilombolas na sua situação específica são territórios da União os indígenas que isso está sendo trabalhado algo que a gente também defende que é assessoria técnica ao invés de uma empresa paga pela Vale ser responsável pela mediação e assim acredito que a gente consegue avançar nisso um outro elemento que eu acho importante trazer quando falou do memorial de como a gente ainda precisa defender a política de cultura nós estamos num momento em que o Ministério de Cultura foi abolido e aqui em Minas Gerais a cultura a política de cultura então quando a gente fala de memorial de memória de história a gente precisa de políticas culturais então a gente está levantando um requerimento aqui um desejo que vai de encontro a essa política cultural que a gente precisa defender no mais dizer que estamos aqui abertos para resolver essa questão da educação indígena acho que é voltar nisso nós tivemos uma conversa essa semana com a Secretaria de Educação do Estado justamente levando uma demanda dos indígenas porque tem muita escola indígena que ainda não começou as aulas justamente por esse questionamento da educação especializada da educação específica e aí a gente avançar a gente terá alguns desafios aí adiante e o requerimento sobre ambulância a gente vai manter o requerimento até entender como encaminhar essa questão da linha de telefone que eu acho que é uma atuação do executivo junto a empresas privadas mas a gente vai continuar buscando garantir a saúde nas comunidades quilombolas de Brumadinho ok um agradecimento especial a cada um de vocês que aqui vieram era interesse dessa comissão não só se envolver mas se comprometer com todo o desfecho seja relacionado à questão socioambiental mas social com as famílias muito obrigada então ao Jocely do MAB obrigada ao André ao doutor Raimundo à doutora Sabrina e à doutora vai de novo falar na Cláudia doutora Carolina é isso? já memorizei aqui então nós queremos ser parceiro das ações estamos de fato pensando em atividades conjuntas com vocês entendendo que essa comissão está aqui para não só receber requerimentos mas encaminhar aquilo que diz respeito ao Legislativo Mineiro e nossa também incidência junto ao Governo do Estado para a gente dar celeridade aos processos que são levantados e acompanhados muito bem por vocês então declaro encerrada cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares aqui presentes o deputado Bruno deputado Andréia os convidados aqui o público que acompanhou essa reunião convoca os membros para a reabertura da nossa reunião ordinária que acontece logo em seguida determina a laboratura da ata e encerramos o trabalho da reunião de convidados muito obrigado